Música Bom, a própria mesa já meio diz do que se trata, momentos turbulentos O encerramento também dá um tom apocalíptico, né? A gente está chegando no fim das coisas. Vocês estão ouvindo bem? Não Não? Pode comentar um pouquinho? Posso falar mais? Posso falar mais perto disso? Eu estava falando com essa mesa de encerramento, de agrotes para momentos turbulentos, eu acho que é um tom um pouco apocalíptico, assim, da coisa, né? A gente está tendo um encerramento e tem o fim das coisas. Apresentando primeiramente aqui a mesa, eu sou o Delson Zendes, mediador. A esquerda, a Fabiane Langona, que é quadrinista de humor, lançou uma O Grito. Ao lado dela, à esquerda, Diego Gerlach, que a recém, lançou a recém, também pela O Grito. Estou dando propaganda para a O Grito, vocês vão perceber até o final. E também tem o Noia. A gente fez questão de falar do Noia, lançado pela Escola e a Comics. Estou na venda, depois dizem a bancada, por favor. A esquerda, Ricardo Coimbra, também lançou uma... Como eu me lembro da Canção, o Grito, que é o Pairo. E a esquerda, mais a esquerda, a extrema esquerda, a Pairo Pontos Rocha, que faz, né? Também pela O Grito. Então, por ser a UbraFest, eu tenho valorizado os livros da Ubra, talvez. A primeira pergunta... Eu queria saber se vocês acham que a gente realmente vive um momento turbulento. Se vocês concordam com o pressuposto da mesma. Esse é um momento turbulento. As instituições estão funcionando aí. Ficam dizendo, não, Camilo, você disse isso. É, acho que sim, né? Bastante. Não só aqui, todo mundo. Uma coisa meio cíclica, talvez. Eu acho que pra nós, cartunistas e chargistas, enfim, acho que ainda foi um momento tão rico pra conseguir tentar superar a realidade, assim, trabalhar o amor em cima dos fatos. Então, eu acho que esse, assim, é um período que, obviamente, pro poder todo, acho que é um período muito rico pra trabalhar em cima das situações que estão acontecendo, assim. Acho que é um super exercício. Obrigado. Não, eu acho que... Não, eu acho que... Tô com a Chiquinha. Eu acho que o momento é turbulento, é complicado, e... É aquela velha história, né? Não tem... Tem um amigo meu que disse que não tem nada melhor do que, pra um humorista, do que viver numa época idiota. Mas... É... Eu acho que é pior, assim, tem um lado que é ruim, assim, e nisso eu discordo com vida de Chiquinha, porque tá difícil competir pra realidade, né? Sim, esse é o exercício, né? Tá quase impossível, não é verdade? É. Isso é... Esse é o problema pra mim, atualmente. Consegui... É. Tava conversando com um amigo Veno Matar falando que é o primeiro momento na história do Brasil e que... Parece que não tem humorista suficiente pra dar ponta de viagem, né? E... Talvez seja o único... É o único setor de economia que tá aquecido, né? É. Que é promissor, é... 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 Mas é isso. Espero que a gente saia bem disso. É... É... Eu acho que... Ainda não ficou... Já tá ficando trágico, né? Daqui a pouquinho... Não sei também se o humor tem melhor futuro, porque a tendência vai piorar muito, né? Nos próximos 30 anos e provavelmente vai ser um ano pior que o outro. Depois de um tempo eu fico imaginando se a piada não fica... Se nós fazemos... Eu não tenho muita graça, mas... Tá ficando trágico, né? Depois de um tempo... Por exemplo, tem... Primeiro tem a competição, como vocês disseram, né? O ministro do Exército deda o espião da CIA, chefe da CIA no Brasil, Comunicado oficial e se deda, né? Porque, na verdade, ele também entregou o contato do ministro do Exército com o espionário americano. O outro idiota vai para a União Soviética, encontrada Noruega ou Reina de Namarca. Foi isso, né? É, Noruega ou Reina de Namarca. Só que tem esse outro lado, que faz a gente dar risada e tal, E dar material, mas tem o outro lado que tá ficando... Tá se aproximando de um negócio que o Alckmin já faz há 20 anos, né? Que é um ambiente meio de genocídio, né? De... Sei lá... Não sei você, mas eu já tô começando a ficar assustado, assim... Com a... Até uma coisa de integridade física mesmo, né? Até uma coisa de integridade de microfone, se tá com vontade... É, olha só, eu queria saber... É... Eu queria saber de que forma você se relaciona com ela. Ela é só uma fonte pra... Pra algumas piadas, talvez? Ou é mais que pra não chorar? Você quer começar? Eu sei que sou eu pra responder. Não, não. Tenho a vontade. Tenho a vontade de mim isso. Eu sei que já tá com o dia. Eu não entendi a pergunta. Não, eu queria saber como é que... Já que a gente concorda com o momento turbulento, Como é que o teu trabalho se encontra no meio das turbulências? Isso muda alguma coisa? Se tivesse momentos, sei lá, de paz no Brasil, Seu trabalho seria necessariamente diferente? Ai, a gente volta agora, então. Bom, pra mim, sei lá... Eu comecei a série por causa do... A série que eu tô fazendo, que eu tinha uns boches. Eu saio no... No site... Nocaute, né? Saio também em Moraes. E no... Jornalzinho do Causa Operária, que é o... Que é o maior orgulho da minha vida. Sai do jornal do Causa Operária. O meu editor bate na pessoa do MBL. Literalmente. Não é? A pessoa corre atrás e bate. Um homem... Incrível. E... E... Adquiriu um negócio de saga, né? Porque você tem que acompanhar como se fosse uma... Uma corrida, assim, parada, assim, pro abismo. E... E eu... Esqueci qual era a pergunta? É isso que o seu trabalho tá no meio de sua porra. Mudou pra caramba, né? Real, é isso. Isso que eu queria falar era... Quando eu tava pra fazer adeus nessa gostosa Ana Folha. E aí, é um pouco chato, porque... Você... Não partia do governo. Porque, no fim das contas, ainda era um governo progressista. Então, você ficava... E agora não tem mais esse pudor, né? Então... Tem uma comodidade ficar na oposição absoluta, né? Que é você ficar... Porque, sei lá... Quando eu criticava o governo, às vezes aí tinha um outro humorista que... Sei lá... Os Danilo Getir, ou... Não sei lá... Esculmalha no voto nacional, assim... Que... Fazia a mesma coisa. Eu não queria misturar com isso. E agora... Melhorou, né? É bom ficar na oposição, às vezes. Comodo. Só por isso, né? Enquanto eu não piquei ela aí na cadeia, né? Também. Mas é isso. Bora... É, acho que tem um pouco disso, assim. Tipo, Lutero é uma figura... É... Que... Meio que reptiliana, assim... Atroz... E... Repulsiva... E... Assim... No meu trânsito eu senti uma coisa meio... Já... Distópica... Mas... Eu parava pra pensar que era meio que um cacoete, assim. Uma coisa que derivava das coisas que me agradavam que eu tinha lido. E agora é como se isso também tivesse razão de ser, assim, né? Eu parava pra pensar que... Várias histórias que desenvolvem essas casas políticas, né? E agora, assim, intensificou, né? Tipo, eu fiz acho que duas histórias que... Uma era um prefeito, que era um... Ele era... Vagamente inspirado no prefeito da administração anterior na minha cidade, lá em São Leopoldo. Era um cara do... Um ex-médico lá no PSDB e tal. Tinha um cabelinho frisado, assim. Eu fiz um gambá, um trocomórfico, que era o candidato e tal. E aí, toda a história era meio... Uma alegoria que ia progredindo até que, enfim, ele tomou um tiro de sniper na cabeça, né? Aí, essa história do Cavalo de Teta, é... Também começou com Machai, que morreu Serra e Temer, e aí, acabei expandindo, e... Enfim, vocês vão ter que ler mais assassinato político, assim. Então, é... Às vezes eu tento fazer uma coisa com um pouco mais de nuances, assim, explicando as coisas, e... Acho que sempre teve um pano de fundo, assim, mas eu me senti definitivamente impelido a usar essas figuras, assim, né? Começou a fazer algumas coisas pro site do Nebo, ali, que tava num período que tava... Era aquela coisa, né? Isso que o Rafa falou hoje, de... Por mais que você tenha votado na pessoa, você vai lá pra criticar também pra fazer seu trabalho, e agora só também ficou mais fácil, assim, né? Tipo, abriu o dique. Vamos, né? E... Enfim, eu acho que... Facilitou algumas coisas, por exemplo, é... É um assunto que as pessoas, de fato, se interessam, e já era uma reação mais visceral. Eu saí um pouco da coisa de fazer um... Uma coisa que era derivada de formas clássicas, de quadrinhos, e que era muito pra pessoas que já tinham que ter lido quadrinhos pra entender. E começando a usar esses personagens, assim, né? O Temer, eu usei duas histórias, eu leio o Moro também, uma dessas novas, e... E... A reação das pessoas é muito mais visceral, assim, e... Eu nem vou mentir também, e me impulsionar fazer mais coisas nesse sentido. Como é que era? Só pra repetir um pouquinho, objetivamente, o que que era? Era sobre isso política, não se dá mais? Enfim... Eu acho que, assim, essa palavra política, ela engloba várias... Várias facetas, né? Dentro do trabalho de um autor de quadrinhos, sei lá. Eu acho que mesmo quando tu não tá fazendo uma charge, ou quando tu tá... Representando fisicamente um chefe de Estado, ou um político de forma geral, tu tá fazendo política falando sobre outras coisas, de repente. Sobre comportamento, sobre situações de vida, sei lá. Acho que é uma forma também de levar política pra dentro do teu trabalho. Não... Ai... O microfone de Estado se mexe. Não necessariamente no termo crasso da palavra, sabe? Então, eu acho que, de repente, nesse sentido, eu acho que... A política dentro do meu trabalho sempre foi meio presente, assim. Uma questão de comportamento mesmo. Mas... Eu... Eu sou, assim, meio do editorial, né? Então, eu passei um ano e meio, mais ou menos, fazendo charge pro UOL. E é uma coisa que eu nunca dominei, assim. Na época, foi a minha surpresa me chamarem pra fazer isso. Porque, realmente, nunca foi muito a minha praia, assim. Desenhar... Eu não sou uma boa caricaturista. Então, assim, eu represento essas pessoas de uma forma meio estranha. Inclusive, eu adquiri verdadeira paixão por desenhar a Dilma, assim. Era um personagem que eu, tipo, adorava desenhar. E daí, quando eu tive que começar a desenhar o Temer, eu fiquei meio triste, assim. Porque... Não é tão divertido desenhar a cara dele quanto a da Dilma. Que tu põe aqueles dentes, aquela coisa, assim. E daí dá pra variar o tipo de dentes, sei lá. E o Temer é uma coisa meio macabra de desenhar. Fica meio assim... O primeiro Temer que eu desenhei ficou meio parecendo o Galvão Bueno, sabe? Fica meio ligado nas coisas que estão acontecendo. E uma coisa que eu aprendi a ver também é que muita coisa que eu li quando era... Adolescente, assim. Tipo, as coisas que saiam nas férias com banana. Charge do Sarney. Sei lá. Coisas assim. Estavam se repetindo, né? Porque a gente, às vezes, pensa que a charge tem uma vida meio curta. Porque, de repente, daqui a 10 anos, tu vai ler uma charge sobre o momento político atual. Talvez tu não pegue mais a nuance que ela tinha na época, né? Porque é muito pontual, sei lá. Aí eu me vi, às vezes, falando sobre situações que já tinham passado, sei lá, nos anos 80. Eu fiquei um pouco surpresa, assim, fazendo isso. Ai! E daí... Nem lembro mais o que eles caíam. É verdade! Que ideia maravilhosa! Mas, então, isso, assim. Mas eu acho que essa coisa de trazer a política verdadeira do trabalho... Eu gostei muito de fazer isso porque eu me surpreendi fazendo isso e tendo uma certa... Um certo prazer de estar fazendo isso com uma regularidade, né? Porque eu acho que se eu fizesse de livre e espontânea vontade, acho que não seria um trabalho muito regular. Porque eu fico com um pouco de preguiça de acompanhar e gosto de fazer outras coisas prioritariamente, né? Mas eu acho que uma coisa legal, assim, dessa coisa, voltando pro editorial, é tu poder, num momento turbulento político, é tu poder furar um pouco a mídia, assim, oficial, sabe? Poder publicar num portal uma coisa que tu acha que não pega muito bem ou que não tem muito a ver com a linha editorial e tu conseguir dar uma furada, sabe? Eu acho que isso muito... Eu sempre me dava muito prazer pensar Ah, vou fazer essa charge bem escrota, assim. Eu acho que não tem nada a ver com o que... com a linha de pensamento do jornal, mas eu vou tentar furar. Então, como às vezes eles não prestam muita atenção nos cartunistas mesmo, era meio fácil, assim. Então, eu acho que uma coisa que eu gostava muito, uma coisa que eu acho que o Cuica tem feito bem naquele papel, né? Eu acho que o Cuica também dá essa furada, assim. Fiz uma elogio ao colega de mesa. É, não. Eu acho que eu tenho também mais uma aproximação, acho que eu tenho nesse ponto, no sentido de que, assim, óbvio que o assunto política, ele me atrai, ele me interessa, mas a minha presença do assunto política atualmente a gente tá mexendo o saco extremamente, entendeu? Não aguento mais falar de política, não aguento mais ouvir as pessoas falando de política. Eu acho que tem aquele momento que é legal quando você tem uma democracia cheia de energia com as pessoas debatendo, mas não é o que tá acontecendo, né? A gente tem uma coisa, um problema acontecendo de dois lados com o rico. E tem uma coisa que me incomode, que as pessoas, às vezes, pra gostar ou não do trabalho de alguém, elas precisam saber. Esse cara apoia Dilma? Esse cara apoia a causa LGBT? Ele apoia o Moro? Eu tô me fundendo, cara. Eu acho que mais importante do que a postura política do cara, pra mim. E não quero, de forma alguma, impor isso às outras pessoas. Eu sou desse time, podem chamar de cínico, de frívolo, o que quiser. Eu sou do time que o que importa pra mim é a paridade da piada. O que importa pra mim é a construção do cara como autor e tal. Então, assim, quando surge o assunto político, nesse ponto que eu digo que eu tô mais fachiquinha, e eu não sou de forma nenhum chargista ou cronista político. Eu tenho que transformar meu trabalho num espaço de crônica onde eu possa falar de turma. Entendeu? Eu quero falar do cara que eu encontrei no bar, quero falar de mim na fila do banco, e também de política, entendeu? Mas uma coisa que eu gosto de fazer é que eu não falo diretamente da política. Eu falo mais do impacto da política no comportamento das pessoas, entendeu? E eu acho que uma maneira de quebrar um pouco essa incomunicabilidade dos dois lados é você estabelecer oniguidades, entendeu? As coisas estão muito literais, as coisas estão muito óbvias, entendeu? Quer dizer, ah, esse aqui é o cara que é a favor do... Pertei, então eu não vou nem ler. Ah, aquele ali é o cara que fez biologia ao Sérgio Moro. Ah, foda-se, eu não vou nem ler. Eu não acho que é assim, cara. Eu acho que arte... Essa é a questão da mesa. Eu acho que arte e política são duas coisas que, sim, andam juntas. Mas a política através da arte, ela não é a política da conveniência partidária. Ela não é a política do óbvio, ah, eu sou contra o Temer, ah, eu sou a favor do Temer. A política que é abordada através da arte é a política que vem através da ambiguidade, das coisas que estão incertas, nebulosas. Eu acho que isso está se perdendo um pouco. Então, assim, o impacto que eu acho que teve no meu trabalho essa coisa toda é que as pessoas vão ter tentado driblar as maneiras mais sectais ou mais... de posicionamentos muito marcados e incomunicáveis também. É isso. Falei, falei, não falei nada. Então, a partir um pouco disso que o Coimbra disse, nesses momentos em que a política parece tanto, as pessoas realmente discutem isso em todos os cantos do outro país, como tocar um trabalho em que, talvez, assim, não... que o professor está cheio da discussão política. Como fazer isso? Como pôr um trabalho que, talvez, passe um pouco fora da política? Ou esse não é o momento de fazer isso? Alguém discorde com o Coimbra? Realmente é o momento de a gente realmente se politizar e bater com o outro? Cara, só uma frase bem curta, assim, porque eu gosto de, acima de tudo, eu sou uma cartunista, porque eu vou ser livre para fazer o que eu quiser, assim. Se eu quiser fazer um cartun sobre, sei lá, diarreia amanhã, eu não preciso me preocupar que o momento político exige que eu faça um cartinho politizado agora. Sabe, eu acho que a gente, como artista e como... onde tem liberdade, eu gosto, onde tem liberdade de ação, se eu quiser fazer um quadrinho completamente alienado, hoje e amanhã fazer um quadrinho que eu considere, ou que, sei lá, considerem politizado, por mim é ok, sabe? Eu não tenho essa cobrança do tipo que eu tenho que fazer, porque eu tenho que seguir o que o fluxo está seguindo, querendo que eu faça, ou eu tenho que seguir a cartilha tal de produzir tal material ou de tal forma, sabe? Eu acho que cada duas coisas, né? Vendo o primeiro pessoal da mesa aqui, realmente tem coisas bem diferentes, assim, por exemplo, o Rafa adora uma postura bem marcada, assim, faz uma coisa que eu acho muito engraçada, e gera um debate interessante também, o Coimbra realmente é uma coisa mais ambígua, assim. No meu caso, acho que é uma coisa um pouco de catarse, assim, mesmo, sempre tem esses rumos violentos, essas fantasias de masculinidade falida, assim, que é um negócio que está muito presente no meu trabalho, e acho que, né, agora na era Temer isso está muito no primeiro plano, assim. Então essa satisfação de chegar e descer pau na cabeça e tal, é uma coisa muito óbvia, eu estava falando com o Rafa essa semana, assim, é infantil, mas ao mesmo tempo era uma, eu estava, essa história do cavalo de teta foi meio um vômito, assim, que surgiu rapidamente, né, e tal, e daí a casa do lado da minha, lá em São Paulo estava em obras, assim, aí estava eu e meu namorado fazendo umas coisas em casa, assim, e os pedreiros falando, assim, e aí uma rapaz, eles tinham que pegar o metralhador e eu deram aquela porra daquele cenário e fritar tudo, assim. Então eu gosto um pouco de dar vazão para essa coisa niilista, assim, também. Eu comento sobre política, mas eu tenho minhas dúvidas de que vá convencer alguém que já não é convertido, ou tenha uma posição, né, parecida com a minha e tal. Eu tento muito, no dia a dia, exercer essa tolerância. Eu tenho um número considerável de amigos, assim, que agora já é uma coisa superada, mas que eu senti, tipo, como uma facada nas costas, assim. Foram pessoas que me introduziram a noção de política, e grande parte deles, tipo, viraram lavetes, assim, certo? Eram pessoas que me mostraram a noção de, sei lá, de esquerda festiva. Quando eles falam da doutrinação, doutrinação de esquerda no colégio, é interessante que tenha doutrinação de esquerda e meus amigos ficaram tudo reácidos. É, tem essa coisa interessante, assim, né. Eu sou um nome. E no meu ambiente familiar, mesmo, assim, são pessoas de origem, não tem intelectuais na minha família, coisa assim, debater com meu pai é uma coisa muito complicada. Então, eu vejo que é um pouco essa catarse, assim, mesmo, uma raiva, impotência. E isso foi se agravando, assim. Tipo, as primeiras histórias políticas que eu fiz, assim, que eram marcadamente políticas, foi porque o Rafa Coutinho me deu uma orientação editorial, assim, uma coisa meio fora das mãos de conforto. Ah, como é que eu vou falar disso, né. Nem estava claro o que ia acontecer, pelo menos pra mim, né. Meio lembro que não estava claro o que ia acontecer. Mas eu sinto que isso foi se intensificando, se tornando mais cruz, né. E agora está numa coisa bem descelebrada. E mesmo quando eu tento fazer uma coisa que é meramente escapista, como essa história aqui, a versão trilha de ação, acaba tendo um elemento que remete a isso. Você põe uma referência obriga a um senador da república, sabe. Ou, por exemplo, o fato do personagem estar usando a camiseta da seleção e tal. Isso não é coincidência, assim, né. Mas, é, é, fazendo cor pra Chiquinha, acho que essa questão de, 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 que o Coimbra está fazendo muito bem, é uma coisa de, é, muita gente me perguntou, assim, esse Coimbra, cara, esse maluco é, não sei, sabe, o que que esse cara faz? Eu fiz uma coisa parecida, que era uma camiseta que eu fiz pra uns eventos, assim, que era uma foto do Olavo de Carvalho, enorme, e em cima tinha escrito Noam Chomsky, e botava na banca, e eu botava um panfleto dizendo a camiseta do filósofo anarquista Noam Chomsky, tantos reais e tal. E as pessoas chegavam, ficavam olhando, assim, e é uma coisa muito marcada nos eventos, assim, normalmente chega um casal, e observa que eles começam a cochichar, que eles começam todo rolar, eles puxam o celular, eles começam, o Google, assim, e muitas vezes não chegam em conversa. E aí, qual é que é, não sei o quê, 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 não sei o quê. Ficam, assim, uma coisa, tipo, pô, esse cara é um ave de cavalo em cima do tanto da mesa, ali, meu, isso aqui é um, sabe, e... É uma energia, né? É, isso aí as pessoas vão, não... é muito sintomático, assim, essa camisa foi um best-seller, assim, tipo, quando eu nasci em Porto Alegre e tal, algumas pessoas entendem a piada, essa, essa... e algumas pessoas compram achando que era um Johnson. Eu nunca... Eu nunca faço o possível anoticipado... Tem que te explicar a piada pra alguém, assim? Não, eu só, ah, esse é o Lardo, não, esse aqui é um Johnsonão. É, tem um negócio que é assim, né, só essa parte idiota, é, o cara pode ver achando que você tá errando, né, o nome da pessoa, mas não fala nada, deixa você se foder. É, o tema do que o Ricardo falou agora da ambiguidade é importante, porque, com relação ao trabalho dos outros, eu tenho isso, sei lá, eu sou fã do Pequimpar, do Pequimpar, que é um misógino, nojento, do Kipri, né, que é um racista horroroso, é, é um horror, talento e caráter são coisas que, infelizmente, não andam juntos, e eu, começando a desconfiar que elas vão na direção oposta. O Balzac, né, o Balzac é um monarquista, não é Deus, mas, assim, por outro lado, nunca vamos ser maniqueísta com o Temer e Moro e companhia, né, assim, também tem, assim... É, o meu problema com o Balzac também é muito estético, meu Deus, é uma direita muito tosca, eles são horríveis, tem coisas... Você quer ver o negócio do Delfim? Delfim, eu volto a falar na televisão, dá gosto ser inimigo do Delfim. O Delfim é um cara fino, é um cara inteligente, é bom, é bom o negócio dele. Um vilão mais charmoso é o Cunha, né, o Cunha era o cara, sabe, tinha aquela sacada, testemunha de defesa, Lula e Temer, uma genial essa, não é o cara que dá um alimento pro negócio. Agora, na hora que o Moro abriu a boca pra falar do Lula naquele negócio, que foi um erro, os caras vão arrancar a cabeça dele, os contratantes dele vão matar ele para aquele histórico. Aquele jeito, de fato, é uma coisa da rude, né, um negócio, mas não é uma rudeza, um negócio tão pequeno, né, sabe, um bandidinho de merda, e eu gosto do Roberto Campos, sabe, onde eu vou ter um dinheiro pra ter um carro, pra botar um adesivo saudades do Delfim Neto, só pra ter um carro, que é o meu malvado, por isso que o Cunha ficou com essa equilíbrio de meu malvado favorito, não sei, mas era pra uns planelheiros e tal, até cara que usa camisa da CBF, pode ter algum senso estético, apesar de eu duvidar. Mas, tanto que eles viam no Cunha essa saída pro negócio, aquela roupa mal achimbrada, aquela cara um pouco de corvo, né, e modos, apesar de ser um cara turbulento, né, perto dos caras do passado, um cara turbulento, um cara simplório, entendeu, sei lá, acho, eu tô sentindo falta, acho que a ambiguidade de falta, eu tenho um pouco essa coisa catática, então meus personagens estão indo pra matar os caras que eu julgo responsáveis pela situação nacional, eu troco uma letra só no nome, né, e eu, bom, fiz uma editora agora chamada Empala Temer, porque é um nome muito sutil, mas como o Temer vai cair, normalmente vai ser o Empalador, ou o Impala Maia também, porque ele já aparece, meio tamzinho, a gente pode encaixar ele, né, pode deixar de lado, ele vai se ingerando. Enfim, eu dou razão mesmo pra essa pergunta, eu não vou ser educado, enquanto os caras são, sabe, quando os caras falam, ah, exagero de parte a parte, né, agressão de parte a parte, ninguém é de Israel e Palestina, é um cara com um estirinho e outro com um canhão, então não é de parte a parte, é um massacre, nós estamos fazendo um massacre. É a nossa simetria, a nossa situação, porque o PT ficou 13 anos lá. O PT é o problema. Então, mas não é a situação assimétrica, igual que eu estou dizendo, o que você tem, o com o Palestino, é um coitado. Pera, 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 pera. Mas, gente, mas eu estou falando assim, a nossa população versus os caras. Vocês saem na rua também, vocês devem ter ido lá, eu fui fuzilado pelos caras, os caras apontaram a arma pra gente, eu usei meu truque que é ficar apavorado de imóveis, eles não acertam o tiro. Você faz uma cara assim, ó, e ele acerta o jovem que tá correndo. Eles fuzilaram, gente, entendeu? Não era. E aí você vai repensar esse negócio, não aconteceu isso, não tinha sido fuzilado antes. E o governo Dilma foi um governo ruim, foi ruim por isso que teve o golpe. É ruim, né? Agora, por outro lado também, como disse o Hugo, foi uma coisa cíclica, né? O negócio começa em 2008, começa com... É um negócio que não foi o Lula que não conseguiu brecar os banqueiros. Foi o Obama já. O Obama em 2008, ele lança a crise e ele não só perdoa a dívida do sistema financeiro, como ele resgata o sistema financeiro, financeiramente, né? Então é um negócio também que é um... Enfim, é um negócio supranacional, é suprapartidário mesmo esse negócio. É uma situação suprapartidária. São entidades supranacionais também, tá lendo? Que estão esvalidando a população. Então, nesse ponto, eu estou dizendo que a simetria... Põe o microfone com ainda. Não, o pessoal combina, pô. É isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, Rafa. É só essa parte que eu quero dizer porque parece que eu estou falando de outra coisa. A esse ponto, eu concordo contigo. A guerra que existe, ela é uma guerra desses filhos da puta, da institucionalidade, do estamento, brocástico contra o povo, a história. Quando dois elefantes brigam, quem se fode é a grama. Agora, a gente tem que tomar cuidado e isso fodeu a gente durante muito tempo. que você vai concordar comigo nesse país. Você já deu a senha no início quando a gente começou a conversar. A gente passou muito tempo tendo que ficar com o pé atrás porque era o PT que estava se fudendo. E a gente colocou um tipo de esperança. Só que eu acho, cara, que o que está acontecendo agora é outro papo, cara. Eu vou ser sincero, eu sei que tenho discordância com meus amigos aqui. Eu não tenho muito respeito por esse governo que saiu e acho que foi uma merda essa armação toda que foi feita, mas eu acho que mereceu e eu acho que a gente precisa fazer agora. A gente, eu falo assim, parece até que... Os cancionistas? Não, não, não. Eu estou falando de outra coisa agora. Eu estou falando de outra coisa. Eu acho que a galera que está na esquerda precisa criar uma opção de esquerda que não passe pelo PT. Gente, mas tem um monte. Tem o Bolsa aí com o PT. Tem o PT. Tem o PT. Ele é um negócio organizado. Eles estão lutando. Mas ainda funciona. Não é que o pessoal fica na rede social falando mal e o pessoal só fica sentado na rede social, não faz nada. Cara, não é isso. Você sai na rua, você vai ficar melhorando. E os coxinhas não gritam com ela, não. Os coxinhas não gritam, não. E PM abre quando ela passa. E você não gritou com aquele bambu. E segura aquela aula. Então tem o pessoal lutando. Eu ficava morrendo o dia inteiro. Eu trabalhava na pastoral da Atena nos anos 90. Eu estou ligando a luta social, a família. A falta de atividade, sim. Todo mundo aqui apanhou porque fez um cartum, fez um desenho. Fala, olha isso, você não está levando em conta. As pessoas com rabo de cavalo é preconceito, rabo de cavalo, fobia. Todo mundo teve esse... Alguém, alguma... Nossa, você... Você é patriarcal... O... Você está desafiando. Então você tem esses jargões na internet. Realmente eles entraram na nossa vida e ficam. Porque todo mundo tenta tirar a liberdade do outro. O liberalismo, na verdade, são pequenos ditadores. E a internet facilitou essa capacidade do cara. Mandar um e-mail. Sempre tem um filho da puta na minha caixa de mensagem que descobriu o e-mail. E manda lá e xinga e tal. Sempre. Agora, também, enfim, ele está tendo uma visão um pouco ambígua. Amígua, né? Enfim. Agora... É... Não dá para comparar mesmo. O Estado é... O Estado... Olha, pelo que você fala, parece que eu sou um cara partidário. Mas eu não sou um cara partidário porque, primeiro, eu não sou democrata. Depois, eu não sou pacifista. Quem me conhece é que eu não acredito na solução pacífica desse queijo. Eu também tenho dificuldade com a democracia. Enfim. Quando eu for ditador, por exemplo, eu acho que o rico... Você morre. Seu dinheiro vai para o Estado. E, num caso mais extremo, entrega o seu filho mais bom junto com você para não ter dinheiro mesmo. Então, a minha posição com o governo era essa. Era uma posição de bater em frente. Só que era o seguinte. Eu não queria ficar do lado do outro cara, entendeu? Sabe? De repente, o cara te chama para ser sócio do clube que você, sabe? Autor, sei lá. Na minha posição do final. Entendeu? É nesse sentido. Não. É o que eu estou dizendo. A maioria da galera de esquerda, principalmente que criavam, que faziam gatun, ficou preso um pouco nesse dinheiro. Até assim, ó. É o meu caso, por exemplo. Eu tenho pouquíssimo respeito pelo PT, com a exceção da história toda do Bolsa Família, mas cretei muito tempo. E a minha treta tem a ver com o ressentimento pessoal. Porque toda vez que você falava alguma coisa... Quer dizer, a gente acostumou a ficar 13 anos, com qualquer discordância, você chamava o cara de fascista. Com qualquer discordância, você chamava o cara de bochim. E quando você fazia isso, você interditava qualquer forma de resposta do cara. Estou dizendo isso. Até as pessoas, como você disse, que estão além de qualquer tipo de diálogo. São as pessoas que vão te tampar pedra na rua, vão sair na porrada com você. Mas, eu acho que, por um trabalho de cartoonista, por um trabalho... E aí, eu não sei se... Porque o seu trabalho acho que vai além do cartoon, e o do Guia Black também. O meu da Chiquinha, acho que está mais fechado essa coisa de humor. Então, durante esses 13 anos, a gente ficou meio avortecido, e a gente ficou parecendo aquele cachorro gordo que dorme no tapete da sala. A gente ainda ficou preguiçoso, com medo de descer a ripa, e tem que descer a ripa, cara. E quando eu digo descer a ripa, é descer a ripa na galera que subiu ao poder. Nesse ponto que eu vou fazer uma coisa perdante, o senhor Guia Black. Você tá um dedezinho de leve, eu acho que não existe esquerda no poder. Acho que subiu ao poder, a gente precisa partir com um esquilo fiscalizatório pesado. Óbvio que não é essa tramóia horrorosa e esse que foi feito, essa sabotagem. Mas eu acho que muito do que aconteceu foi porque o PT se acomodou no lugar dele, porque as pessoas que deveriam cutucar o PT mesmo por dentro ficaram... E não tô colocando culpas e nem estabelecendo, mas é só constatando o que aconteceu. A gente ficou com medo, a gente não falava, porque senão assim... Eu vou falar contra, eu vou ficar do lado de pé, do Danilo Gentili. Se eu falo contra o PT, amanhã o... né? Mas eu acho que faltou esse risco, é um risco que a gente tinha que ter corrido. O negócio aqui, o maior problema também desses caras, volta a ser a estética, os caras não têm graça, os caras não têm graça. Pra não fazer piada com a pessoa que vive de amamentar filhos outros, isso é piada. Não tem graça nenhum a isso. Mas defender o PT fez a gente perder a graça também. Bom, mas só se você defendeu, eu nunca defini ninguém. Só defendo, só se me pagar. Porra... Rafa, humor, você sabe muito bem, você conhece o Paulo François melhor que todo mundo aqui, cara. O jornalismo e isso em quadrinhos e tudo, é ênfase, cara. Se o PT tá fazendo um monte de merda, você é extremamente crítico, extremamente raivoso, com nada, e você simplesmente ignora o outro, isso é uma forma de você passar por ano, cara. As pessoas que estão acompanhando o Google, vem a gente fazer isso. Não, não, só uma frase, uma frase pequena, eu fico falando várias frases. Não, mas acho que falando assim, o carturista, de forma geral, ele tá ali pra dar pau mesmo, e botar a pau na mesa e bater em quem for, sabe? Não tem que tomar pro lado. Eu, pelo menos assim, eu não tomo partido de nenhum lado. Quando eu vejo uma situação ridícula de um lado, eu não tenho que falar isso, eu vejo que o outro lado é tão ridículo quanto, eu também vou bater no outro lado, sabe? Sei lá, pelo menos pra mim, como humorista ou carturista, sei lá, eu vejo a ridicularidade de forma geral, sabe? Meio lanta e irrescrita, digamos assim. Eu acho que, cara, assim, isso que você falou, cara, nos 13 anos e tal, assim, na minha opinião, era uma coisa que não estava tão clara as pessoas. As pessoas não estavam atentas e houve, tipo, uma espécie de pseudo-politização instantânea decorrente das redes sociais, certo? Mas eu acho que, enquanto o país estava num momento próspero, e pelo menos se apresentava como tal pra grande parte da população, se tornaram consumidores, se não cidadãos, era natural que isso acontecesse, cara. Eu acho que esse ovo da serpente explodiu faz pouco tempo. A gente tem uma ideia de tempo ultracomprimida e muita coisa aconteceu nesse meio-tempo, saca? E, tipo, mas dava pra sentir às vésperas da eleição, eu senti um calafrio. Eu estava falando que rolava um apocalipse em reação agora, agora fudeu, cara. Eu entendi, sabe, já tava aquela sensação, pelo menos pra mim, às vésperas das eleições, que era um bandejo frouxo que a gente tava colocando e que, ah, essa fita não ia virar, claro. Agora, você conceber que ia ser essa coisa horrenda, né, que tá sendo? Você tinha visto isso mesmo? Eu acho que é que se precisar, também, nós chamamos o fenômeno brasileiro, né? Isso é o mundial, sei lá, a arregaçada tomando conta, tipo assim, não é apenas o Brasil, né? A gente vê todas as potências mundiais e tal, as pessoas estão, tipo, tomando a frente dessa forma. Não? Não concordo. Eu acho que, é, tem uma coisa que não é só aqui, esse desmonte do Estado, do bem-estar social, uma coisa que a gente tá vigorando na Europa há algum tempo, assim, eu morei um tempo na Inglaterra, e a questão da burocracia e da galera... O DP na França, enfim, sabe? É, é uma coisa que não é exclusiva daqui e tem uma questão histórica, cíclica envolvida nisso, né? Tipo, parece que determinados avanços são feitos, uma parcela da população começa a se sentir ofendida, torida em relação a isso, as pessoas que estão sendo beneficiadas muitas vezes são ingênuas e não se apercebem disso, eu, de certa forma, talvez me inclua nessa categoria, certo? Minha família era bem pobre e, tipo, depois de, né, começo com o FHC, Lula melhora um pouco e, assim, assim, vinha de um ambiente bem apolitizado, assim, essa é a verdade, assim, acho que se fala muito em política hoje, se fala muito em política sem propriedade alguma também, né? Muito latido de internet e tem muito burrito, cara, é difícil, né, você ter uma discussão em profundidade com quem quer ser hoje em dia, porque parece que a gente só tem essas particularidades de discurso e tal, essas coisas todas vão entravando em um debate mais profundo, né? O que a Lai falou em, mais ou menos, né, roubando seus discursos seguidos em algum lugar, e essa coisa que a gente vinha de uma apolitização e, de repente, todo mundo se politiza. Eu tenho, pelo menos, essa impressão. E me parece ser, talvez, essa... Porque poderia ser um troço muito bom, né, que as pessoas começassem a se importar com as questões políticas e acabam virando do avesso e gera essa zona toda que a gente tem hoje. e me parece que, nessa caminhada dessa politização extremada de busca de verdades, e aí, talvez, a minha proposta seja um problema, as pessoas com verdades absolutas indispostas a aceitar variações, né, das suas grandes verdades, a gente tá aprendendo uma coisa que é muito importante pro humor, que eu consegui voltar, que eu gostei da ironia. Eu tenho uma percepção... Eu tenho uma sensibilidade que ele disse. Ou a sensibilidade. Você vai dizer... Você vai dizer, naquilo, no nosso curso, ele é outro. Enfim, você tá... Já... Vemos... O humor de... O humor de esquerda, a branca, é impíssimo também. Sim. É um negócio, aí um cara, um capitalista, de... O canal operário, como é que tá isso, então? Ah, mas eu mato as pessoas... Eu fiz o Dória morrendo, queimado. Os caras não dormem, não sei. Depois que você compra a polícia do Dória, às vezes é uma coisa boa fazer essas coisas incendiárias, assim, também. Ó, talvez eu tô observando aqui, ó. Eu tenho um amigo, eu tenho um... Vó, Neto... É... Vó, Canhota, né? Do destro. Esse cara é o Batata. Às vezes, quando ele sobe, O Alckmin pega essas coisas dele, quebra. Então, é uma figuraça. É um humorinho. É quadrinho, mas ele é vida louca. Ele é um cara... É... Esses caras que... Embalhando a casa... Então, tem aquela coisa que é um pouco aflitiva. Pra gente que ativa, tem um pouco aflitiva. Essa coisa do quadro, né? Político. Tem um quadro, tem uma forma de pensar, tal. Agora, por outro lado... Desculpa, eu te interrompio, né? Eu falo, as pessoas aqui pra ouvir você. Tá bom? E os outros três, então... Política... Política... É... É atrito. A... A... Você conduz a política pelo atrito e pela negociação. É isso que faz a política. Se todo mundo concordar, é formação de padrilha. É formação de padrilha. Aquilo não é política. Aquilo é formação de padrilha. O que... A maior acusação que fizeram... A minha maior acusação com relação ao governo, É uma acusação que eu tenho com relação ao Obama também. Vários governos desses que trouxeram um cumprimento da social, Que foi não brecar o sistema financeiro. O sistema financeiro internacional, entendeu? É... E... Mesmo que seja uma merda com pessoas. Uma coisa característica do Brasil é que, sei lá... Eu sempre falo que... A burguesia inglesa é uma merda. Mas ela fez a revolução industrial. A burguesia francesa é aquela merda. Só que ela matou vários... Vários vendos da aristocracia, infelizmente, não trouxe. A burguesia americana é uma merda. Mas a burguesia americana fez a revolução da comunicação. A burguesia brasileira é só uma merda. A burguesia brasileira não cria. Sabe essa coisa fantástica do capitalismo? Porque eu tenho um pouco de admiração por isso, sabe? A iniciativa, né? O negócio do cara... Faz uma coisa muito próxima da arte, sabe? O cara ele eleva as coisas do nada, investe o tesão dele, né? Em criação de formas de ganhar dinheiro. Não tem isso aqui. O sonho do burguês brasileiro é se a capitão do mato do burguês estrangeiro. É vender a empresa com outro cara, entendeu? E agora eles estão fundindo. Por que se tu chamar um cara barra pesada, pelo jovem ele não é envenenado no hospital? Estava envenenado. Apesar de que foi por quê? Foi por acaso, sai no Andréia Neves um dia, dois dias depois o cara parece envenenado. Ele está no hospital. É? Ele está no hospital? Ele está no hospital. Envenenamento. Que dupla, né? Eu sempre soube que é república acabar com um nome desse. Se do Oeste, você está no hospital. Não, por favor. Oeste? E... Enfim, sei lá, acho que eu... Ele quer fazer algo. Dá pra você continuar fazendo. Dá pra você ser... Comentar as coisas, ser vivo, né? Porque a gente também não sabe como você é aquilo. Eu não sei. Mas eu não sei direito o que eu estou falando. Quando eu estou escrevendo. Olha... Eu não sei direito. Eu acho que é uma coisa meio queim, inclusive, aqueles personagens que é meio a mesma coisa, sabe? É... Se é uma coisa... Ou se é uma coisa... Aquele erotipo meio de quadrinho, né? Que são aqueles caras fortes. Pode ser isso também. Ou pode ser um negócio... Um outro negócio meu... Eu não sei o que é. É... Ou se é só essa tara infantil... Eu conversei com o Guilherme lá. Que eu... Conversou um pouco sobre essa violência meio... De criança, sabe? Uma coisa... Ah, destruição... Uma coisa... Pode ser isso. A gente não tem muita certeza do que a gente está fazendo. A artista que sabe o que está fazendo... É... Sei lá... O máximo que ele é é boa, né? É um cara correto, né? É um cara chato. Sei lá... É pão e água pra gente correr. É isso. Não sei se era isso que você queria... Ou se eu falei alguma coisa. Não sei se é positivo. É... Preciso do microfone. É... É tipo... Tomou posse, né? Não... Não... Eu queria comentar até das dificuldades... Das pessoas entenderem a ironia... E aí eu queria saber... É... Que tipo de resposta vocês já tomaram... Que vale a pena contar? Sabe? Alguém escreveu dizendo tal coisa. Alguém bateu na minha casa com um pacote de merda... Por exemplo... Alguma coisa que valesse a pena contar... Dessa... Desse retorno violento... Que alguém que não entendeu... Morra... Uma ironia... Alguma coisa... É bom... Eu tenho o editor da Folha que tocou uma campainha, né? Então... Esse tipo de história que nos interessa agora nesse momento... Quem quiser... Tocou uma campainha... Eu fico também porque tem essa mania... Que é... A posição de esquerda... É... É... Eu não sou petista, gente... Eu não sou pacifista... Eu não sou democrata... E eu acredito na revolução... Uma ditadura do proletariado... Rico pra mim é mal... Eu sou um cara bem cartesiano... Eu sou um cara simples... Rico pra mim... Ele tem que provar que ele é bom pra mim... Entendeu? Tão muito fascista... Em geral ele só consegue provar que ele é bom... Me dando o dinheiro dele... Pra eu não ter que entregar nada em troca... Nunca aconteceu comigo... Então... E... Eu tocava campainha da minha casa... O cara vai lá tocar... Eu faço... Fiz a cara dele... De tucano... Rituralizando... Escrevi o nome dele... Ficou claro... Cartunista... Fiz uma caricatura dela... Mandei ela pro inferno... Faço coisas pouco sutil mesmo... Mas eu gosto também... Eu gosto de briga... Eu gosto... Como é que ela chama aquela menina? Era 9-9, né? Com raiva... Ela botou advogado... Queria me prender... Coisa assim... Mas... Por sorte... Não me prendeu... Mas passou o tempo... Mas eu recebi... Ali... Aparecia no lugar que eu não tava... Ah... Entendeu um piquete... Na... Na Flip... Nos meninos... Que não queriam deixar os caras entrar... Não deu certo... Paga duzentos contos... Pra ouvir o cara falar... Parece que a pessoa não entra... Imagina... Só que o cara tá em Chapéu Panamá... Não quer dizer que ele fez... É tão frouxo assim... A Flip... É a maior população de Chapéu Panamá... No mundo... Todo mundo deu um Chapéu Panamá... Quando ele partiu... É um negócio... A camisa assim... E... 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 Mas... É isso... Nossa... Tanto... Eu não tenho nem conta... Todo dia eu recebo... Ameaça... Parece o que sabe... Minha trajeta da escola... Meu filho... Pagando... 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 Fazer o que... Toda hora... Ixi... Já perdi a conta... Eu sempre fiz isso... Isso por conta... De publicações suas na Folha... Ou... Vódios... Deus me deu muita... Ó... Críticas legais que eu ganhei... Uma vez... Uma menina chegou pra mim... Fala um microfone... Uma amiga falou... Deu uma puta ideia... Falou... Se tivesse a ser Deus gordinha... Falei... Puta que mordeira... Não... Tu tem propriedade pra falar sobre gordo... Quando tu pesa... Tem essa também... É... Tem essa também... É... Eu... Não é gordo suficiente pra falar... É... Não é gordo suficiente pra falar... Exatamente... É... Teve essa... Que foi uma boa ideia... Teve mais... Uma coisa ou outra... De... Mas em geral... É ruim... Em geral... Em geral... O pessoal não quer falar alguma coisa... Você também quer... A pessoa precisa de uma opinião... Desculpa... Fale consigo... Mais ou menos... Eu não sei se eu tenho... Eu recebo muita mensagem... De... De ódio... Assim... Mas eu já... Quase meio que não leio... Entendeu? Eu já... É muita coisa... É... E é... É tudo muito engraçado isso... Porque... É... É... Nossa... Essa foi... Cara... Eu fui problematizado ao vivo... Uma vez... Na FIC... No FIC... Não sei se eu tava do meu lado... Não sei se eu... Ah não... Acho que era o Sérgio mesmo... É... A gente tava conversando assim... E aí do outro lado... O Rafael Coutinho... Eu organizou uma roda de cartunistas... Pra conversar... Eu fui problematizado por outros cartunistas... Acho que essa menina que você falou... É... E... Aí assim... Não... Olha a situação... Eu saí... Eu tava... Tava eles... Uma roda falando... E aí eu saí pra pegar uma cerveja... Quando eu voltei... Eu... As pessoas são assim... Eu te xinga... São muito machos na internet... Aí chega ao vivo... Burra... Tudo bom? Você... Nesse dia eu fui ao vivo... E... Mas o que eu queria falar... É o seguinte... Eu achei engraçado... As pessoas terem... É... Raiva... De... De cartunista... Porque o cartunista... É quase um pobre... Coitado... Entendeu? Ele tá na escala social... Um pouco acima do mendigo... É... Então se você vai odiar um cara desse... Você vai gastar sua energia... É... Mas aí é mais fácil... Vítima não é mais fácil... É... O alvo mais próximo... É... Eu não tenho nada desse porte... Até porque o trabalho... Você circula demais na internet... O que abre uma caixa de vermes... Às vezes... Né? Difícil de fechar... Ah... Essa... Esses eventos de arte gráfica... Que eu procuro... Essa incidência... Da camiseta... Do... 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 Que fez sucesso e tal... Eu sei inclusive que chegou nele... Porque... Esse documentário... Polêmico... Que rolou... Enfim... Aquela palhaçada que fizeram lá no... Festival de cinema... Festival de cinema do Recife... Lá era isso, né? E... É... Atitude... Extremamente equivocada... Da galera dos cineastas de esquerda... Que retiraram seus filmes... Do... Porra... Estão criando um mito... Assim... É... Como eu falei... Tem essa relação de... 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 Um certo desgosto... Muito pessoal... Com a conta de amigos... Que acabaram... Falando essas bostas... Tipo... Pô... Você não vê o cara no tempão... Vai tomar uma cela... Vamos falar de merda... Tem esse cara... Pô... Você viu esse cara... Maior filósofo brasileiro... Não sei o que... E você vai ler... Tipo... Tipo... Uma pessoa que assistiu muito Arquivo X... E tem Alzheimer... Assim... É... E... É... E... E... E daí... Um dos caras... Que é produtor... Do documentário... Esse... Do... Do Olavo de Carvalho... Que tá circulando... Fazendo sucesso... Então é um cara lá de São Leopoldo... É... E... Uma vez tava lá... Fumando... Baseado... Em Porto Alegre e tal... E... E o cara tava junto lá... E tal... Ele era amigo de amigos... Assim... Que era... Ele entrou num... Disso a respeito de... Que... Doença mental era uma opção... Entende? Ah... Doença mental era uma opção... E daí... Depois ele começou a falar... Que homossexualidade também... É uma opção... Não sei o que... E eu... Fumando baseado... Se quer... Não... Não fumo... E... Eu fiquei um pouco assustado... Assim... E essa coisa do... Do... Foi o máximo... Assim... Os meus quadrinhos... Acho que não chegaram ao ponto de... Ofender alguém tanto assim... É... Essa coisa de você... Abrir um leque... Assim... Eu considero vocês... Bastante corajosos... Eu sou bem cagão... Tipo coisa... Acho que eu teria uma certa... Noia... De receber esse... Esse hate mail todo... Assim... É... É... Eu não... Eu não recordo de nenhuma ocorrência... Assim... Que alguém tenha me destratado... Especificamente por causa do meu trabalho... Sendo nessa... Talvez eu não esteja fazendo certo até aqui... Falou de começar... Vou ser bem breve... Assim... Vou contar umas coisas mais... Assim... Que eu lembro... Mas... Deixa eu ver... Acho que é uma vez... Que foi uma coisa assim... Um pouco mais grave... Que eu fiquei um pouco assustada... Foi quando eu fiz um personagem... Que chama Abortinho... E é tipo um feto... Com um bonezinho... Com um A... Assim... E ele meio que dava umas dicas... Assim... Dicas do Abortinho... Aí... Eu inventei esse personagem... Na época daquela PL... Que proibia a distribuição de pílula... Do dia seguinte... Então... Eu disse umas coisas... Tipo... Sei lá... Deveria ser um feto... Sei lá... Chamar o... Nem lembro qual era... Envolvido na época... Nós diríamos assim... Chamar o Taylor de aborto... Me ofende quanto feto... Sei lá... Ele falava umas coisas meio assim... Sabe... E... Esse personagem é assim... Eu comecei a receber uns ataques... Na minha página... De uma... Na minha página... Uns ataques de uma página... Do Bolsonaro... E... Umas coisas bem chitas... Assim... Não só isso... Mas depois... Depois dessas ameaças... Meu computador foi hackeado... E algumas coisas... Todas as coisas referentes ao Abortinho... Desapareceram... Todos os arquivos... Que eu tinha... Tipo... Os PSDs... As imagens em pouca resolução... Tudo assim... Que eu tinha... Então... Foi um ataque... Digamos assim... Muito específico... Porque todos... Todos os outros trabalhos... Músicas... Coisas... Ficaram todas intactas... Aí... Eu tive que ir... Um profissional... Hacker... Sei lá... Para investigar... Então... Foi uma coisa bem estranha... E... Não sei esse episódio... Mas esse personagem em si... Na minha página... Não tiveram muitas pessoas... Mas isso é uma coisa que eu gosto... Eu acho que é uma coisa que... Me faço feliz como cartunista... Que o Rafa estava falando... Que eu ia comentar... Mas não quis interromper... Que é isso... Sabe... Eu acho que a gente não está... Fazendo o nosso trabalho... Para lançar verdades... Do tipo... Ah... Estou aqui... Fazendo esse quadril... Porque eu quero dizer isso... É isso... Eu acho que mais importante... É meio que causar... Essa reflexão... De ambos os lados... As pessoas... Estão lá... Gostando... O que está fazendo... E outras pessoas discordando... Eu fico apenas assistindo... Assim... Geralmente... Eu acho que é uma coisa... Que me deixa meio satisfeito... Mas... Voltando a esse personagem... Aí... Muitas pessoas dizem... Ah... Que horror... Tá desenhando... Um feto humanizado... Ah... Ele tem um bonezinho... Sabe... Que era uma figura... Meio simpática... Assim... Aí tinha um fórceps... E uns sanguinhos em volta... Sei lá... E daí tipo... Nossa... Pessoas que fizeram um aborto... Podem ficar traumatizadas... Com essa imagem... E daí começaram a postar fotos... De fetos reais... Jogados no sarjeto... Na minha página... Será... É esse que você está fazendo... É a mesma coisa... Sei lá... Mas era um bonequinho... Eu queria poder moscá-lo... Porque é... Generalmente simpático... Eu não achei que era agressivo... Sabe... De forma geral... E eu fiz esse personagem... De uma forma meio... Eu fiz também... Pra ajudar uma campanha... Lá... Sobre legalização do aborto... E tal... E eu não achei que ele fosse causar uma comoção negativa... Sabe... Eu achei que eu estava fazendo a minha parte... De uma forma um pouco... Enfim... Como uma cartunista... Não como uma portretária... Sabe... Eu não ia dizer... Aborto é feio... Não... Sei lá... Eu fiz um personagem... Que fala coisas... Que ironiza... Situações... Enfim... Isso desagradou uma grande parte das pessoas... Não somente... Assim... Até setores que se dizem libertários... Assim... Achei um pouco... Um dos posicionamentos um pouco sectários... Quanto a isso... E... Enfim... Acho que essa... É uma coisa que foi mais assim... Que eu fiquei um pouco... Ai... Dei lá... Mas eu também aprendi que nem quando... Eu falo meio que assim... Ai... Aprendi a não dar muita bola... Assim... Mas... Por exemplo... Eu na condição de mulher... Já passei por várias situações... Do tipo... Ai... Tu não é feminista o suficiente... Ou tu não defende a causa feminista o suficiente... Tive uma cobrança assim... Ah... O tipo de feminismo que tu faz... Não... Não agrega o suficiente... Que tu tem que seguir essa cartilha aqui... Essa cartilha ali... Tipo... A ponto de... Sei lá... Em um evento de cartulistas mulheres... E alguém dizer... Ah... Não... Tu não pode fazer essa piada com o corpo... Que é medíocre... Fazer piada com o corpo... Tipo... Ah... Não estou fazendo uma piada com uma pessoa morrendo de câncer... Estou fazendo uma piada com uma pessoa que tem uma barriga flácida... Sei lá... Inspirada em mim mesmo... Não acho isso problemático... Sabe... Mas assim... Rolou tipo um reiterismo nesse sentido... Assim... Acho que foram as coisas mais... Pontuais... Eu falei... Eu falei... Uma mulher... Eu tava na última fileira... Ela já tava olhando pra mim com raiva... A mesma coisa da palestra... Terminou... Ela falou... E tinha as meninas... Logo na fideira abaixo dela... Assim... Ela falou... Você acha... Que o personagem chamava Deus... Essa é uma gostosa... Ela falou... Você acha... Que a mulher... Ela gosta de ser... Referida assim... Como gostosa... Aí a pequena na frente dela levantou a mão e falou... Tá... Eu... Eu gosto... A menina... Eu... Tentei... Falar... É a outra... Ela falou... Isso pega... Porque você é uma machista... E ela falou... E você é uma taronga... Acabou a palestra... As amigas dela de baixo... Da filha de baixo... Que tinham... 20 anos a menos... Começaram... Brincar com a mulher... Tinha uma mulher que ficou brava... Uma fera... O... 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 Eu acho que assim... Tocar em pontos sensíveis... Eu acho que na nossa... Arte... Na nossa profissão... Eu acho que é uma coisa... Basal... Sabe... Porque ser cartunista... Não é você que iria... De carinhoso... E ficar... Oh... Que fofo... Sabe... Se não é... Você adora... De um infantil... De repente... Mas a gente fica cartunista... Sabe... Sei lá... Tem uma situação... Agora eu lembrei... Que tem isso... Eu concordo... Que a gente tem que... É... O cartunista tem que perseguir o processo... Né... De alguma forma... E eu acho que... Que... Essa frase... Eu acho que é de... Indústria isso... Você não tá num quadrinho pra fazer amigo... Entendeu... Você tá pra fazer... O que tem que ser feito... Mas tem uma coisa que eu acho interessante... Nesse negócio de mensagem... Comigo acontece com outro negócio... Eu acho mais pirado ainda... Que assim... As pessoas... Tem gente que marca briga... Na área... De comentário... Da minhas filhinhas... Cara... Eu acho que a gente vai educar... Entendeu... Eu vim aqui brigar... E são os mesmos dois caras... Todas... Bem... Entendeu... Quer dizer... Tem esse detalhe também... A gente tá falando isso... Mas de uma certa maneira... É isso que você falou... Nosso trabalho atrai... Um determinado tipo de pessoa... Insalumbre... Né... Engraçado... Porque as pessoas... Começam a discutir... E brigar... Mas... De comentário assim... Marcos... É... Na minha tira... Que... Que é meio racista mesmo... E... E classista... E de filho da puta... E aí a outra... Ficou brava... Pegou o site da menina... E pediu outra... Polícia Federal... Ah... Meu Deus... Meu Deus do céu... Não faça isso... Vai achar que foi meio... Além de tudo... Ai... Pensei... Como é que a Polícia Federal... Prenda ela... E me pergunte... O que é que... E deu... É uma loucura... Deu... Depois... Eu só nem estou sabendo... A pessoa... Eles investigaram... Foram na página... Que acusaram de crime... De ódio... O comentário dela... Na página do blog... Isso é uma outra... Uma outra... Posso fazer uma parte? Pode, pode... Por favor... É porque eu tenho... Não... Então... Eu tocando essa coisa... De mensagens que a gente recebe... É... De ódio... Isso é um de menos até... Porque... Eu acho que tem uma coisa... Pior acontecendo lá... É... Que qualquer tipo de discordância... Qualquer tipo de... De... De opinião... Que a pessoa... Com a qual... A pessoa não se sinta à vontade... Ela chama de discurso de ódio... E... Interrompe a... A comunicação... O debate... É... É... Qualquer coisa... Por isso que eu acho... Quando eu te falo lá... Porque eu acho que a gente tem que... Trampar mais... É... Numa linha... Que mais do que você desafiar... O estamento da política... Ou sabe... Você tem que desafiar... Uma espécie de ditadura da linguagem que existe... Eu não vou nem... Que é que... É... Que eu faço de uma certa maneira... Parte do time da... Que acha que realmente... É... 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 Você tem que deixar as pessoas falarem que elas querem... Independente... De elas estarem dizendo uma coisa absolutamente abjeta... Independente delas estarem falando uma coisa absolutamente odiosa e imponderável... Entendeu? Então eu acho que tem muito disso... É... Eu acho que... É... É... Deixar falar aonde? Não no jantar... Não no jantar... É de preferência não no jantar... Para não atrapalhar a digestão... Mas... Eu acho que as pessoas têm que falar abertamente... E elas... Da mesma maneira que elas também podem dizer... As outras pessoas podem respondê-lo... Na mesma moeda... Eu só acho que... A gente está vivendo uma época em que... As pessoas estão pisando em ovos para falar... Eu acho que... Cartunista... Não que eu consiga fazer isso com êxito... Mas eu acho que você consegue... Chiquinha... É... Que a gente conter essa parede... Entendeu? É... É... Criar um embaralhamento... É... Semiótico na linguagem... Para fazer com que a pessoa não consiga classificar o que é um discurso de ódio... O exemplo mais claro... Tipo esse... Rapidamente... Que é um... Um... Um show dele... Que... Basicamente... A base da... Da linha de... De piada dele... É ele explicando porque que ser branco é melhor do que ser negro... Aí você fala... Caramba... O cara vai falar... O negócio desse... Quem que é esse cara? O racista... O que ele tá falando? Aí você assiste... Você vê como o cara consegue fazer isso com maestria... Entendeu? Não é simplesmente um trabalho conflitário... De defesa... É... Dos negros... Nem tampouco um trabalho... É... Fascista... Entendeu? Eu acho que é... É esse que eu desafio... É... Boa noite... Meu nome é Paulo Araújo... Eu sou ilustrador... É... Estou entrando agora no quadrinhos, né? Eu... Sou um jovem de 61 anos... Então... Nesses momentos turbulentos... Eu já vi muitos, né? Desde a década de 60 até... Até hoje, né? Só que eu acho que hoje tem um diferencial... Pra quem é cartunista... E eu sempre achei... Que cartunista que agrada alguém... Ele não ama o cartunista, né? O cartunista ele tem que romper com tudo... Ele não tem que estar aprisionado, né? Só que hoje... O que eu vejo é o seguinte... Hoje tem um... Eu estou sentindo como um dos momentos mais chatos... Que eu já vivi, tá? Porque hoje tem uma questão na internet... Tem uma questão na redes sociais... Que... Hoje não é mais... O cara da mídia que está ali isolado... Ele vive a vida dele... E ele está separando a arte dele da pessoa dele, né? Hoje já não está existindo mais isso... E não é mais um canal só de ida... Hoje é um canal de ida e volta... É tudo muito conturbado, né? Então... Até eu ouvi um outro dia... O Humberto Eco dizendo que... Que as redes sociais... Fez com que muita idiota tivesse voz, né? Então... O que eu sinto hoje... Eu queria saber de vocês sobre isso... Né? Porque hoje... Qualquer artista... Ele não está mais isolado... Ele não está mais independente... Hoje qualquer coisa que você fala... Repercute... E tem a volta... Eu, por exemplo, tinha um bloco... Que eu parei de fazer... Tanta chatice... Que as pessoas não têm mais... É... É... Assim... Paciência vai aguentar o humor... Hoje você tem que ficar de um lado... Outra de outro... E isso está muito chato... Né? Eu queria saber de vocês... Como que vocês vivem isso? Qual... O que é interferir... As redes sociais... Como é interferir no trabalho de vocês? Posso dar uma? Ah... Fala você... É... Assim... É... Por onde começar? O... Eu... Acho que talvez... Estou um pouco aqui... Entre os quatro... Em termos de... Uma coisa talvez... Um humor mais confrontativo... Assim... Como eles fazem... Como eu digo... As pessoas que chegam ao meu trabalho... Tendem a já ser convertidas... E saber... Ah... O que esperar do trabalho... Não tem esse... Esse choque... Esse conflito todo... Agora... É... Eu não sei... Eu acho que... É sempre uma baganha... Né? É... A internet possibilitou... Viabilizou... O trabalho de vários... É... Cartunistas... Que não precisam mais... Passar pelo... De um editor... Necessariamente... Para encontrar seu público... Mas é claro... Que tem a via negativa... E que tem o refluxo... Né? Tem coisas que você não quer... Tomar contato... Tipo... Uma gata voltando... Pelo ralo... Assim... Você está tomando banho... E... Mas... Eu não concordo... Que... O artista... Não deva ser fiel a nada... Eu acho que isso é uma coisa... Que vira abstração... Assim... Vai ser... Vai ter algum tipo de norte... Moral... Que cabe ao artista... Definir o seu compasso... Né? Eu... Como falei... Assim... Eu... Eu gosto muito do trabalho... De todos aqui... Mas é... Eu não conseguiria fazer essa coisa... Assim... Que... É... Eu confesso que eu penso... Nessas coisas... De... Lugar de fala... É... Coisas que eu acho... Que eu não tenho... É... Escopo... Pra... Pra... Não tenho a experiência... E... Fazendo uma análise honesta... Do meu trabalho... Que é bem cru... Infantil... Às vezes... Alguns temas... Eu vejo que eu não tenho maturidade... Pra... Pra lidar... E... E... Não vou dizer que eu não tenha em mente... Um... Um... Leitor idealizado... Né? Que... É... É... No caso... É... Do... Dos atentados contra o Charlie Hebdo... Né? Que reverberou bastante... É... Na época tinha um livro da Companhia das Letras... Estava sendo montado... Chamaram... Vocês todos foram convidados... É... Então... Eu fiz uma história... E... Acabou não sendo publicada... Eu pedi pro editor tirar... Por uma... Outra questão... Porque tinha... Uma outra história... Que tinha sido... É... Do... Pedro França... Que tá aqui... E... Eu achei esquisito... Né? Uma antologia do... Do que falava sobre liberdade de expressão... É... No fim... Ter... A possibilidade de vetar alguém... Eu tentei incorporar isso na história e tal... Mas a minha... A minha... Nessa história nunca foi publicada... No fim das contas... Até... Porque eles fizeram PDF... E depois eu disse... Ah... Eu não quero PDF da Companhia das Letras... Porque ia sair num livro da Companhia das Letras... E... E... Nessa história... Eu tentava meio que... No meio daquele caos... Que gerou assim... Né? Os atentados e tal... Aquela... Caixa de eco... Que se formou instantaneamente... No Facebook... Assim... Né? Daí eu escrevi em uma revista... A Vice... Pedindo uma opinião... E tal... Dei um depoimento... Que eu achei... Depois eu reli... Meia hora... E eu disse... Por que que eu mandei isso? Não tinha nada pra dizer... E... E... Eu concordo... Que as pessoas devem ter todo o espaço... Pra exercer isso... E eu... Mesmo que eu... Não consiga... Chegar a esses píncaros de desprendimento... Sim... Sabe? É... No caso do Charlie Redduco... Pra mim era muito ambíguo... Fazer aquela história... Porque... Não posso... Primeiro que eu não falo francês... Certo? E muita gente que estava comentando sobre o assunto... Não falava francês... Outra coisa que eu achei... É que tinha uma preocupação muito de classe... Assim... Dos quadrinistas... Ah... Os quadrinistas... Que são essas figuras... Bravias... Que... Se põem ali de fogo... E foram mortes... Pô... Mais gente morreu... Não tinha nada a ver com essa treta... E tal... E eu acho... Sim... O humor do Charlie Redduco... Amplamente... Problemático... No uso de caricatura racial... Que eu não sei... O quanto é intencional... Sabe? Essa... A questão de caricatura racial... Eu acho muito... Muito delicada... É um negócio que... Eu... Procuro me afastar... Sempre... Tempo atrás... Estava fazendo uma antologia... Que me mandaram uma história... Que era... Toda em Blackface... E... Era uma história muito boa... Certo? E... Só que... Você está fazendo uma antologia... Gerindo várias pessoas... E tal... Não recomendo para ninguém... Tentar fazer uma antologia de quadrinhos... E... Acabou ficando... Assim... Mas eu... Como editor... Eu tive que tomar um posicionamento... Que era... Eu falei para o cara... Bicho... Que a história é visualmente linda... E tal... Mas eu acho problemático... Sim... O seu uso de... 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 Blackface... Não sei se todo mundo sabe... O que é Blackface... É aquela representação... Onde... Os membros são retratados... Basicamente... Como se fosse um... Na boca fosse um pinot de bicicleta... Branco... Assim... E... E... Eu perguntei... Cara... O que você fez isso? Eu não vou revelar quem é... Mas é um grande amigo meu... E... O que você fez isso? Ele falou... Porque eu acho lindo, cara... Essa estética e tal... Eu falei... Pô... Eu entendo, cara... Porque a gente viveu... Essa cultura visual... Você vê qualquer desenho... Não sei... Acho que ainda passa... Ver os desenhos do Popeye... Pica-pau... Tem N influência... Esse tempo... O Rafa estava explicando... Que o próprio termo de bi... Vem de... Tem uma orientação racista... Era um termo utilizado para... Descrever crianças negras e tal... Então... É... Eu acho que sim... Que a gente pode... É... Preservar esse espaço... É... Que tem que existir... Por exemplo... Eu jamais sugeriria... Que o chariador... Tinha que ser fechado... Ou que eles mereceram... Sofreram um atentado terrorista... Mas... É... Eu também não consigo... Me sentir confortável... Abraçando a causa... Dizendo... É isso... Eles eram quadrinistas... Que estavam... Em defesa da liberdade... Morreram... Por causa disso e tal... É... Eu sei... Enfim... A história não foi publicada... Peço desculpa... Estou falando para vocês... De uma coisa... Que nem foi a público... Assim... Mas... Eu confesso... Que eu me preocupo... Com algumas coisas... É... E procuro não... Não mencionar... Quando eu sinto... Que eu não tenho experiência... Um substrato teórico... Decente... Para falar... É... Até... Coisas... Que poderiam parecer simples... Assim... Como criar um personagem feminino... Às vezes... Debate... Se eu tenho... Vivência a respeito disso... Se soa... É... Como uma voz autêntica... São preocupações... Que eu... Particularmente... Não consigo lidar... É... A gente tem que tomar cuidado... Para responder... Não achar aqui... Também... Que o cartunista... Ele... Ele está acima... Das esferas sociais... Isso acontece... Todas as profissões liberais... Tem essa fantasia... Os juízes... Tem essa fantasia... E tem essa merda... Que está agora... Que ele está fora da sociedade... Que ele não faz parte... Como se o cara... Que ganhassem pau por mês... Por 20 anos... Virassem burgueses... Viram burgueses... Os jornalistas da Globo... Tudo burgueses... A mulher foi torturada... Na ditadura militar... Daí a pouquinho... Está... No ambiente do saco... Do patrão... Entendeu? Então... Artista é... A origem da arte... É burguesa... Aliás... A arte... O autor... Artista... Nasce no capital... Que vai acabar... Tudo acaba... Parece que não... A gente agora... No meio do capitalismo... Parece que não vai acabar... Mas imagina que um cara... Tivesse em ver... No meio do Império Romano... Durou mil anos... Aquela porra... O cara chegasse com um cara... Com anos 700... Falar... Vai acabar... Falar... Nunca... Toda a terra era romana... Acabou... E vai acabar... O capital... Não sei se vai acabar... A raça humanalense... E a arte faz parte... O autor... Esse aqui... Que eu estou falando... Da nossa individualidade... Faz parte de uma fantasia... Uma fantasia burguesa... Liberal... Da arte... Que é um negócio que... Enfim... É passageiro... A gente está encaixado... Então... Eu fico fazendo meia culpa... Tentando... Me aproximar do negócio popular... Provavelmente... Porque eu... Eu não sou popular... Não sou popular... Pegando esse gancho do Rafa... Sobre isso... Ah... O autor... O cartunista... Essa ideia... Que a minha liberdade... Não tem preço... Não sei o que... Ah... Eu bato mesmo... Essa questão... Tipo... Não sei se eu me expressi... Meio mal... Mas... Eu gosto muito... De fazer as coisas... Que eu também... Não tenho muita propriedade... De falar sobre... Ou conhecimento basal sobre... Eu procuro até... Às vezes... Evitar... Algum tipo de posicionamento... Mas o que eu acho curioso... É do tipo... Quando tu coloca... A tua visão... Sobre uma coisa... É aquilo ser questionado... De uma forma... Como se a tua vivência... Não tivesse validade... Porque ela não se encaixa... No padrão de vivência... Entende? O teu ponto de vista... Sobre o viver feminino... Não é o mesmo... De uma outra pessoa... Então... Pode ser invalidado... Por isso... Eu acho isso... Um pouco perigoso... E... Sobre a questão... Do leitor... De ter o refluxo... E tal... É uma coisa que eu gosto muito... Hoje em dia... Assim... Depois que eu tive coragem... De começar a publicar na internet... Porque... Enfim... Quando eu comecei a publicar... Na internet... Era tipo assim... Discada... Arroba bol... Sei lá... Eu gosto muito disso... Assim... Principalmente... Dessas discussões... Quando eu tenho... Assim... Eu indo pra ler... Nem sempre tem discussões... Mas... Eu gosto muito de ver... Outros pontos de vista... De repente... Se eu errei a mão... Em alguma coisa... Eu não sou uma pessoa... Irredutível... Que pensa... Eu sou artista... Inalcançável... Eu quis dizer isso... Se a pessoa... Não tem leitura de humor... Não entendeu... Eu acho que às vezes... Isso também pode acontecer... Mas eu acho que... Eu estou sempre assim... Um pouco... Um pouco não... Eu estou sempre disposta... A ver o que a pessoa ali... Está comentando... E de repente... De ver alguma coisa... Que eu possa... Perceber... Se eu expressei mal... Ou se eu não usei... O desenho... De uma forma adequada... Com o que eu queria dizer... Sabe... Eu acho que... Muitas das críticas... São apenas assim... Para fazer fogo cruzado... Mas... Eu acho que... Para a gente... Que está produzindo material... Eu gosto muito... De ter esse contato... Porque... Nós... Enfim... Fazer os quadrinhos... A gente está sempre... Muito isolado... Sozinho... A nossa cabeça ali... Sozinha... Pensando naquilo... Então... Pensando naquilo... Não... Pensando naquilo... Pensando naquilo... A gente está fazendo... Então... Eu acho muito... Eu gosto um pouco de ter esse... Eu gosto bastante de ter esse retorno... Assim... Principalmente... Feiras... Festivais... Tipo a Ura... É um momento... Que você está trocando... Assim... Com a pessoa... Que eleita o trabalho... Geralmente... Tu fica meio... Na caverna... Assim... Não... Não tem contato com a sociedade... Sei lá... Eu gosto muito... Dessa troca... De poder ler um comentário... E pensar... Que de repente... Eu poderia ter feito melhor... Ou de repente... Aquela pessoa se sentiu ofendida... E tentar entender... Por que ela se sentiu ofendida... Com aquilo... Mesmo que não tenha sido... A minha intenção... Falar alguma coisa... Ruim... Assim... De repente... Mas... Eu não me expressei muito bem... Eu sei lá... Eu não sou... Redutível... Nesse sentido... Assim... O que eu sou um pouco... Redutível... É no fato... De pessoas... Quererem me privar... De dizer... O que eu estou querendo dizer... Sabe... Ou de querer... Que eu siga uma cartilha... Que eu não quero seguir... Esse tipo de coisa... Assim... Eu realmente sou bem... Bem fechada... Nesse sentido... Tipo... Ninguém... 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 Estou lendo... Dos temas... Que eu vou abordar... Ou etc... Mas assim... O retorno... As pessoas... Eu sou sempre muito aberta... Eu gosto disso... Dessa troca... Falei muito... Um monte de coisa... Não falei nada... É... Você tinha falado... Da questão... Da rede social... Fiquei com a sua cabeça... Não ia esquecer... É... Então... Eu concordo um pouco... Com o Gerlach... Nesse ponto... Para mim... Ela foi essencial... Eu faço parte... De uma geração... De transição... Eu tenho... Vou... Bater na casinha... Dos 40 agora... Eu publiquei... Muito impresso... E depois... É... Passei para a fase... Da internet... E agora... Estou meio que voltando... Para o impresso... De alguma certa forma... Mas assim... Para mim... Foi importantíssimo... Mas eu concordo com você... Nisso que você falou... Que... É... É uma caixa de Pandora... Quando você dá voz... A todo mundo... Você tem que estar preparado... Para ouvir... Todo tipo de... Todo tipo de loucura... Agora sim... Tem uma coisa que eu penso... Que é o seguinte... Criou-se... É... Eu acho que isso vem desde o Pasquim... Né Rafa... Talvez... E piorou um pouco... Com a rede social... Que é essa ideia... De que o cartunista é inteligente... Essa ideia... Do humor inteligente... Essa ideia... Do... Ai meu Deus... O cara... Isso está resumindo... Uma situação... Aqui para mim... Não está cara... Ele está fazendo uma... Está fazendo uma graça... E tal... É... E o... Eu cito falta disso... Isso que eu queria... Completar naquela hora... Que a gente estava falando... Eu acho que eu cito falta disso... Eu cito falta das pessoas... Olhando... Pro... Talvez não valha muito... Pro Guerla... Que é um tipo de quadrinho... Que é uma coisa mais... Ficção... Talvez valha mais... Para mim... Para você... Para o Chiquinha... Que é essa coisa... Do cartunista ser visto... Como um bufão... Ele ser visto... Como um cara idiota... Que você não precisa levar... A opinião dele em conta... Ele é um burro... Ele é um bobão... Ele está falando... Para essa... Por quê? Porque justamente... É... Quando você está distraído... Que ele fala... Alguma coisa legal... E te pega de surpresa... O elemento de surpresa... É o elemento principal... Do humor... Então se você fica... Toda hora esperando... Hum... Olha lá... O Laerte vai falar... Agora vai falar... Aquela coisa inteligente... Que vai mudar a minha vida... Não... Ele fala uma coisa lá... Prozaico... E você fica decepcionado... Então eu acho que é isso... Eu acho que tem muito... Da expectativa... Que é criada... Do cartunista... Do humorista... Da linguagem... Do humor... De uma maneira geral... E... Tocando um pouco... Do que o Rafa... Do que o Guelho... Só para bater uma bola lá... É... Eu acho que sim... É... 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 O... O criador... De uma maneira geral... Essa ideia de autor... Que a gente tem burguesa... Tá caralho... E eu faço questão de ser... Eu sou classe média mesmo... Não faço questão de... De negar... E... Acho que... A gente está acostumado... Assim... É... Contra a classe média... Que a nossa... De todos que estão aqui... Sempre de uma maneira assim... Ah... É o meu tio reaça no Natal... Ah... É a minha tia... Perguntando... Cadê os namoradinhos... No Natal... E eu acho que sim... Para quem gosta de falar de tolerância o dia inteiro... A classe média mostrada é bem intolerante... Ela não aguenta duas horinhas com o tio reaça no Natal... Entendeu? Então eu acho que falta um pouco disso... A gente é muito... É... A gente fica com um sentimento asséptico... Com relação... Aquilo que a gente não concorda... Ai meu Deus... Hoje... Eu... 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 Eu tirei do meu Facebook... Oito pessoas que curtiam o Bolsonaro... Porra meu irmão... O senhor é o herói da revolução... O que eu acho que falta é isso... Entendeu? É... Eu acho que é que... O humor não é feito para ensinar nada para ninguém... A arte não é feita para ensinar nada para ninguém... Entendeu? E não tem... Para citar o Calvin... Não tem nada que estraga mais uma diversão para mim... Que descobrir que ela foi educativa... Rato... Você está com o Caio quem quer acompanhar, tá? Não... Não... Tem um pouco isso, né? E as pessoas tem isso com as pessoas... É... 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 Um fetiche mesmo com coisa impressa, né? Normal... Enfim... E sei lá... E quem escreve é isso... As pessoas que escrevem tem interesse... Tem coisas delas... É... Eu tenho interesse em vender tudo que eu faço... Tudo que eu faço... Quando eu falo aqui... É... Quando eu falo aqui... Talvez eu tenho tentando seduzir as pessoas... Para comprar o produto... Talvez não é essa a questão... Entendeu? A gente nunca sabe... A gente não sabia o que está fazendo mesmo, né? É um negócio meio... Você está indo meio... Ele falou de elemento surpresa, né? Eu acho que tem mais um elemento surpreso, né? Porque o Caio nunca sabe direito o que está acontecendo, né? É... O Biu Biu fazer isso bem no Corinthians, né? A gente não sabia direito a quem fazia no campo... Então... Bom, eu chegava para ele... Você via aquele momento... E eu acho que... Sei lá... Bom... No meu caso... O negócio de internet para mim... Sei lá... Aqueles 40 anos eu não fazia nada... Eu era cara ativo... Eu ficava lá... Foi por causa de e-mail que você está lá no jornal... Essas coisas... Totalmente... A internet... Computador... Eu sou capaz de organizar uma mesa para fazer um desenho... Ou... Negação... Enfim... Eu estou cansado... Vamos voltar lá... Vamos ver se vocês tiverem mais perguntas... Isso é... Intimidando as pessoas... Ah... Vocês não querem perguntar não, né? Querem? Até viu várias perguntas... Na sua cara... Até agora os outros... Pode embora... Você pode não querer responder... É... Não, mas eu tenho que falar... Eu estou ouvindo eles agora... Eu achei... Eu vou mostrar eles... Oi... Tudo bem? É... Vamos fazer a pergunta e vamos ver o que vem de resposta, né? Vocês sentem responsabilidade? Eu... 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 Eu acho que eu sinto alguma... Porque seria uma contradição... Em relação ao que eu disse antes, assim... Que é uma parte de mim que... Recebeu uma... Uma... Talvez uma educação católica... Que é quase um reflexo... Uma coisa impulsiva de tentar agradar as pessoas, assim... Sabe? Eu consegui me liberar de parte disso, assim... Mas até de... Ferir, magoar profundamente... Alguém talvez seja um pouco monstruoso pra mim... Então... Eu acho que... Sendo inteiramente honesto... Sim... Não consigo ser escroto em eles... O Líbia... É o Líbia, né? Muito... Cara... Você tava no dia que eu fui problematizado no FIC... Acho que você tava com a nossa empresa... Voltou... A gente, inclusive... O Líbia... Sabe tudo de Padrim... E... Ele é uma das pessoas... Junto com o Salireira... Que... Que... É uma das pessoas... Que se você falar limite do humor... É igual uma invocação de um demônio... Eu apareço de trás da vida... Mas... Então... Você já fez de sacanagem, óbvio... Não, cara... Eu acho que tem... Eu sou um partidário... É... Radical do humor... Irresponsável... Eu acho que... 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 É... A gente vive num momento... Que é estranho... Que as pessoas cobram... Muita coerência de cartunista... E de comediante... E os caras que são donos do poder... São os filhos da puta... Fazendo piadas escrotas... E chegando ao poder com piadas escrotas... Enquanto isso a galera tá preocupada... Se eu tô... Entendeu? Se eu sou... Se eu defendo a Dilma... Ou se eu defendo o Sérgio Moro... Que se foda quem defenda... Entendeu? Eu acho que... Tem um pouco dessa... Você concorda com a frase... Se aí o governo... Eu sou contra? Concordo, cara... Tô nessa... Tô nessa... Esse é um clichê que eu... Que eu abraço... Sem... Sem... Né... É... Sem muito de restrição... É... Eu acho... Vai acabar contando... O que eu falei pro Bob aqui... É a mesma coisa... Eu acho que o que acontece... É que... A gente tá buscando respostas... Filosóficas e políticas... Não é errado, cara... E tipo... Você tá procurando respostas... Políticas e filosóficas... No cartoon, cara... Entendeu? Então eu acho que assim... É... 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 Eu acho que a única... A única moralidade... Que o autor... Tem que seguir... É a própria consciência... Não sei se eu respondi... É... Só vou pegar essa frase... Eu acho que essa é a questão... Da consciência... Assim... O que me incomoda muito... É essa coisa do take... Mas você é uma cartoonista... Que não sei o que... Tá publicando... Tem que falar sobre isso... Tem que levantar essa bandeira... É tipo... Quando vem com esse take... Eu já digo... Não... Não quero... Porque o take... Pra mim não funciona... Sabe? Eu não tenho que nada... Eu tenho que falar... Sobre esse tema... Se isso me sensibiliza... Se isso me toca... Se isso... Eu tenho algo a dizer sobre isso... Assim... Uma cartoonista mulher... Tem que falar sobre isso... Não quer falar sobre isso... Agora... Por exemplo... Não sou obrigada... Então assim... Acho que isso é uma coisa... Que eu sigo muito... Ahn... Mas a questão da responsabilidade... Eu acho que não... Assim... Eu sou a minha responsabilidade... Com as coisas que eu... Estou sentindo... Com o meu coração... Assim... Aí sim... Sabe? Sou responsável... Por isso... Não acho... Bom... Eu não sou absolutamente... Responsável... É um filho pequeno... Que eu cuido... Ou ele cuida de você... Ou mais ou menos... A gente tá lá... A gente tá lá... A gente tá lá... Mas... Não é... Responsabilidade... É realmente... Não sei lá... Eu tenho que entregar... O... Entendeu? Eu tenho que entregar... Eu sou o cara responsável... Entrega... Tá com... E eu tenho que fazer... O mais bem feito... Que eu puder fazer... É um negócio de arte... É muito técnico... Né? É um negócio de arte... É um negócio de arte... É um negócio de arte... O que você quer fazer... Quando chega um deles... Eles ficam chateados... Com aquilo... Eu fico... Contente... Eu fico... Feliz... A sua amiga... Falando... Não pode ser tofina... O cara me escreve assim... O cara me escreve... Eu cada vez... Eu escrevo isso... Pra mim... Eu precisava... Alguém falar... Fala... Cara... Quanto mais você... Escreve pro Rafa... Falando que você odeia ele... Mais feliz o Rafa fica... Porque ele tá... Já tá zanando... E eu tenho... Eu falo... Cara... Toda hora eu esqueço... Fala... Tem esse negócio... Que eu acho que você tá comigo... Nessa... Eles entendem que gente... Mesquinha como nós... A gente se alimenta... Dessa merda... Alimenta... Tudo que a gente quer... Isso que a galera... Corretinha... A galera que se preocupa... Em... 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 Em fiscalizar a comediante... Não entende... Que ela tá dando força... Pro trabalho do cara... O Daniel Gentili... É o Daniel Gentili... 60%... Foi o processo que ele levou... De gente bem intencionada... Que ele defendeu bem... Tem uma outra coisa que eu não entendo... Gente... Que tu não gostou do negócio... Por que tu não vai embora? Eu não entendo isso... Sinceramente... Se não é... Se não é um crime... Se a pessoa não tá... Sei lá... Escondo... Criança... Coisas assim... Entendeu? Se não é um crime... Vai embora... Vira de fossa... Eu não tava indo no Gentili... Eu tava conhecido... Porque o... O Caetro que tá fazendo... Não é... Eu tinha que assistir... O Daniel Gentili... Por causa que o Caetro... E o Daniel Gentili... Aí eu falei... Aí eu falei... Por que você tá fazendo isso... Desculpa... Ele tá aqui... Não... Rapaz... Eu conheço o cara dele... Resolvi um negócio lá... Bom... Desculpa se você tiver... Ele no Gentili... Aí... Não sei o que... Humor engraçado não é... Eu gritei... Humor engraçado não é... Humor engraçado não é... 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 Exatamente... Não tem graça... Não tem graça... A minha responsabilidade... É com o material que eu entendo... Então eu acho que eu tenho que... Eu tenho que entregar o negócio... É isso... Assim... Às vezes eu sinto... Às vezes eu sinto... Abrindo meu coração... Não... Às vezes eu sinto que... Do tipo assim... Quando eu faço algum cartoon... Que de repente as pessoas ficam muito... Muito chateadas... Ou muito magoadas... Ou muito... Com muito ódio de mim... Sei lá... Por alguma coisa que eu desenho... Ou que eu escrevo... Geralmente é sobre um tema... Que eu penso assim... Cara... Tá... Tu não está concordando exatamente... Com a voz... Que eu estou dando... A esse personagem... Eu conheço... Mas assim... Vamos canalizar esse ódio... No inimigo real... Sabe... Eu não sou exatamente o inimigo... Eu acho que o inimigo maior... É essa situação... Então de repente... Que tal canalizar... Nisso... E não tipo... Na pessoa que está produzindo... Sei lá... Às vezes eu penso um pouco nisso... No inimigo maior... Sei lá... Você está acostumando... Uma pessoa que fala na cara... Que você... Ou que pensa em você... Você fala pelas costas... Se tiver óbvio... Fala pelas costas... Tem um monte de amigo... Em comum... Às vezes... Fala fofoca... Eu sou a favor... Que nem... Chutar cachorro morto... Entendeu... Eu chuto cachorro morto... É melhor... Não vai te morder... E eu prefiro... Eu gosto da... Sabe... Fofoa... Fala... E quando eu chegar... Você... E aí... Opa... Estava falando de você... Me dá vinho... Eu vou ficar tudo bem... Você não precisa gostar de mim... Você precisa me tratar bem... Não é... E comprar suas coisas... E comprar minhas coisas... Entende... Pode conferir... Um produto interessante... Bom... Ah... Boa tarde... Meu nome é Diego... Ah... E... Tendo em vista assim... Nessa coisa... O mundo do caos... E isso que... E a modernidade... E essas cagadas todas... Ah... A gente vê que... A linguagem... Ah... O Catum... O Padrinho... Ele é um veículo de linguagem... Então a gente pode usar ele... Ele pega o carrinho lá de linguagem... Vai e dirige... Cada um bate na poste... Atropela a velha... Cada um faz o que faz com... Com esse veículo de linguagem... Né... Ah... E... Ao sabor dos tempos... Quem desenha... Quem escreve... Vai também adotando um certo lado da régua... Né... Aqui da direita... Da esquerda... É um vermelho mais salmão... Ou é um... É um azul ciano... É um azul... Né... É um vermelho ali... Mas sei lá... Ah... Tem o Winston McKay... Por exemplo... Que faz aquelas coisas... Mais de crítica ao sistema vigente... Tudo... Aí você tem o pessoal mais... Do lado assim dizer... Da... Da direita... Que vai defender certas agendas... Né... Que segue lá... A cartilha do Bernays... Ah... Mas a... A... O que eu quero perguntar... É no sentido de assim... Tem gente... Vocês sabem... Que defendem... Certas agendas... Por assim dizer... Da classe do grande... Da galera que ela vai falar em cima... Do pessoal que come o bolo... Indivídeo... É... Tem... Tem... Desenistas... Tem escritores... A galera toda... Os desenistas que pensam... E todos os escritores que pensam... Nessa galera toda... Ah... Ter em vista... Que a gente tem que ter o direito de falar... Dentro da sociedade... Se expressar... Pegar o carrinho... E bater uma tabela... E ser preso dentro do carrinho da linguagem... Mas... Dentro disso... Da responsabilidade de quem fala... É o que fala... É o que produz... Ah... Botando lenha na fogueira aqui... Vamos ver o que vai lá... O que vocês acham... De quem... Promove esse tipo de agenda... Por assim dizer... Liberal... O poder vigente... Se fosse uma ditadura comunista... Seria o contrário... Então... Ah... O pessoal... Mas o que vocês acham... Daqueles que defendem o status quo... Enquanto... Enquanto... Autores... Enquanto... É... Aqueles que estão ali... Produzindo... Justamente com essa arte... Que é a arte com a qual vocês... Com a qual vocês... É... Que vocês trabalham... É... 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 Eu tenho um negócio que é o seguinte... Se tem alguém que trabalhou nesse documentário aqui... Eu peço desculpas... Eu acho ele muito ruim... Chama o risco dos outros... Isso é lamentável... É um... É um... Um documentário... Que ele já parte da maneira errada de fazer o documentário... Ele parte de uma teoria primeiro... Para depois... Entrevistar as pessoas... E... Casar e entrevistar as pessoas... É uma teoria que ele já tem... Não entendo... Se isso está certo... Vou te falar o que que me incomoda nele... Eu acho que isso comunica com o que você falou... Ele parte de um pressuposto que é assim... O humor... O humor... Precisa... Atacar... O status quo... Então assim... É... É... Você... É... Você só pode... É... Atacar quem está de alguma forma oprimido... Ou que não é status quo... A questão que eu coloco aí... É a seguinte... Quando você vem me dizer... Com o que que eu posso fazer... Piada ou não... Você passa a se tornar também status quo... E é essa que é... Que a alquimia do humor... Não adianta você achar que você vai usar o humor... Para promover a sua agenda política... Seja a sua agenda política... Multiculturalista de esquerda... Ou a sua agenda política... É... Do desenhista que pensa... É... Contra aborto... E... A coisa liberal... Não interessa... A linguagem do humor... É uma linguagem volátil... Impossível de ser controlada... O que... Status quo... Estão lá cagando hack... E a gente ficou raiva disso... Então... Da mesma maneira... A pessoa engajada... Que vem querer dizer... É... Pra que lado que você tem que mirar... A sua metralhadora... Ela passa a ser status quo também... Entendeu? Então... É esse o cuidado que a gente tem que ter... É... Até que ponto... É... Entendeu? Que às vezes é... Não adianta... É... Às vezes acontece... Se você... No meu caso... Porque eu tento praticar a ambiguidade... Eu estava falando com o Rafa... Às vezes você acaba dando força... Para pessoas que você não queria... Que você concordou do jeito que você não queria... Mas faz parte... Entendeu? Agora... Isso que o desenhista que pensa... Faz... Que pra mim... É apenas um latuf... Com... 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 Um sinal invertido... Entendeu? Que é... Que é isso... Eu vou usar a minha arte... Todo o meu potencial artístico... Meu potencial autoral... Basicamente... Como uma ferramentazinha... Um instrumentozinho de marquete político... Eu acho pobre... Acho lamentável que... 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 Que se faça isso... Mas eu acho também... É lamentável que as pessoas... Queiram vir me dizer... Pra onde que eu tenho que apontar... A minha metalhadura... E... Me exigir... Que eu valha o talão de cheque da pessoa... O... O contra-cheque da pessoa... Sem poder fazer piada com ela... Não tem nem essa... A piada... A piada... A piada vem pra todo lado... Porque tem uma galera que acha que... Ah... Você não pode fazer piada com ele... Porque você está fazendo piada com ele... Porque alguém é pobre... Ah... Você não pode fazer piada... Foda-se, cara... Não tem... Não existe... Não existe... Essa questão de... De alguém que está... Que tem... Que é café com leite... Que é... Entendeu? Que... Em quem você... Não pode atirar... Da mesma maneira... Que se você só atira... Em pessoa perdedora... Você também é um bovarde... É... E chato, né? Caralho... Pro... Pro vencedor... Pro vencedor... Porque você tem graça... Que nem cara que sai à noite... Você tem dois amigos... Um que sai contra o fracasso sexual dele... Da noite... E o outro que contra o sucesso... Quem é o mais divertido? O cara que vai falar... Ô... Não sei o que... Então... É mais interessante... O fracasso do outro... É muito chato a gente contar papo, né? Tem esse humor... Que parece que tá contando papo, né? Pra mim... O Ovo da Serpente... Foi a Copa do Mundo... Foi a hora que eu briguei... Com meus amigos de esquerda... Que eu sou fanático de futebol... Mas eu detesto... Essa coisa de bandeira... Eu detesto... O negócio de hilo... Uspo no hilo... Ó... Anota aí... Uspo no hilo... Eu cago na bandeira... Eu detesto essa merda... Eu odeio... Eu adoro futebol... Eu vi aquele... Aquela gente marchando... Cantando um hilo... Indo pra falar... Esse negócio vai dar ruim... Dá ruim... O pessoal cantando um hilo de pele... Esse negócio vai dar certo... Enfim... Eu acho... O desenhista é que pensa... Não, né? Eu acho hilário, às vezes... Tipo... Dá uma volta e parece sátira... Não... Eu compartilhei um esses tempos... Que era um... Um anarco capitalista... Que queria... Tava dizendo... Como é que era? Não... Era... Era um... Eu nem lembro, cara... É difícil discernir as coisas ali... Mas... Era um cara de... Que seria... De... Um anarco capitalista... E... Um outro cara... É uma vertente mais tradicional da esquerda... O cara da esquerda... Tradicional... É... Eu vou aportar... Me dê pra cá esse bebê... Eu vou aportá-lo... E o outro... Não... Eu vou vendê-lo... Porra... Isso não é engraçado... Não é, cara... Mas é... Nem tudo toma esse rumo, né? Eu... Alguém conhece... Alguém conhece... Alguém conhece... Alguém conhece... Não... Não... Será que tá aí? Será que tá aí? Não... Levante a mão... Se for... É um desenho que pensa... É um cara... É uma agenda... Cristã... Conservadora... E tal... E ele mesmo... Parece um... Assim... Com um... Bagudinho esquerdo... Assim... É... Total... Mais perguntas? Aqui, ó... Jesus... E... Ah... Não... Mas... Eu acho que o Gerlach... Chegou a tocar nisso... Assim... De leve... Quando você tava falando... Da sua... Compilação... Que você tava fazendo... E te mandando aquela história... Que o Blackface... É... Não... Eu queria mais... Saber, assim... Se teve algum momento... Que cada um de vocês... Tava fazendo um quadrinho... Ou tava escrevendo alguma coisa... E de repente... Veio uma crise de consciência... Do tipo... Ah... Acho que eu tô indo meio longe... Ou talvez isso seja meio amigo... Talvez me interpretem mal... E... Se vocês deixaram de fazer alguma coisa... Por causa disso... Ou vocês simplesmente... Foram lá e fizeram... E... Ignoraram... Eu já... Deixei de fazer... Eu já... Cheguei em um peco sem sair... Assim... Que por uma questão... Não... Não sei... Não sei dizer... Se é a coisa... Como eu falei... De tentar agradar... As pessoas... Ou não ferir demais... Algumas... Algumas pessoas... Que eu tenho como... Caras... Assim... Pra mim... Ou se... A voz... Soa... Inautêntico... Ou mesmo... Se uma dessas... Se essas duas coisas... São muito dissociáveis... Assim... Eu acho que... Muito do que deriva de... Por exemplo... Como eles estão dizendo aqui... Eu não faço um tipo de humor... Tão... É... Sucinto... Por exemplo... O Coimbra mata coisa com dois quadros... Quatro... Eu não consigo... É... Não... Vou deixar no Sucinto... O... Por exemplo... Essa... Essa charge... Que... Que... Essa história... Que são os himnos... Cavalo de Teta... Que eu estava... Mencionei algumas vezes... Ela começou como uma charge... Certo... Que era lá... O Temer agachado... Botando o ovo... Sendo uma víbora... E... Gritando... Serra... Traga-me uma toalha... Não sei o que... Daí a CIA... Espionando a Bin... Daí eles estão vendo... A Lula... Mas... No começo... Era só a charge... Era só o Temer... Era para ser uma charge... Fechadinha assim... Eu só ia ver aquilo... Eu percebi... Não sei para quem foi... Que eu mostrei... Alguém falou... Porra... Isso parece latúfilo... Eu falei... Não... Calma aí... Daí eu comecei a pensar... Que... O meu espaço de ambiguidade... É um pouco diferente... Assim... As pessoas... Provavelmente vão perceber... Minha posição política... A ambiguidade... Se dá na questão... Do entorno... Assim... Acrescentando mais detalhes... Assim... O que eu fiz com essa história... Com essa charge... Aliás... Eu deixei engavetado... Um tempão... Eu estava tentando... Finalizar... Errar a cozinha... Então eu pensei... Pô... Eu posso expandir... E tornar uma história... Um negócio... Que entre em outro tipo de piada... E constantemente... Tira o leitor de centro... Assim... Mesmo... Mesmo que ele saiba... Digamos... O meu posicionamento político... Eu possa intuir... Boa parte dele... Por aquela história... Com sério... Eu estou falando... É uma coisa que eu tenho muito... Com as coisas que o Rafa fala... Assim... Esse tom... Ele fica te olhando... E você fica... Né... Tipo... Esperando... Algo mais... E... Então... Essa... Esse é um exemplo... Eu tive que deixar engavetado... Porque eu não me senti confortável... Porque a charge... Muitas vezes ela parece... Uma declaração política... Mais definitiva... Certo... E... 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 Daí... Queria criar uma... Uma coisa que... Para... Piadas menores... Que não fossem necessariamente política... Que... Tirassem esses políticos do contexto... E os tornassem pessoas... Bizarras... Ou talvez mais próximas... Das pessoas que vão ler mesmo... Enfim... Mas... É... Enfim... E já aconteceu outras também... Eu acho que... Eu não vou lembrar agora... Mas é uma coisa que... Eu não tenho nenhum pudor... Assim... De parar e pensar... Ah... Não sei muito bem o que eu estou fazendo... Ou de repente eu vou deixar isso aqui parado... Mais um tempo... E... E a ideia brilha melhor... E tal... É... É... Sobre coisas que a gente deixou de fazer... Não sei... Eu acho que eu... É... Ou que você sentiu a crise de consciência... Mas fez mesmo assim... Ah não cara... Cris de consciência não... Eu sou bem sem caráter... É... Eu já tive coisa assim... De fazer... Não que as coisas que eu publique... Sejam muito engraçadas... Mas... Já deixei de fazer... Porque achei... Tá muito ruim... Não tem graça nenhuma... Tá... Tá... Tá chato... Acho que não teve muito não... É... Acho que quando eu deixei... É... Acho que as coisas que eu deixei de fazer... Foram mais por preguiça... De executar mesmo... Aí fico acumulando várias gavetas... Assim... Pra quando eu quiser... Mas acho que geralmente... O que acontece... É que... Eu faço as coisas... Como... O que acontece mais... Eu acho... É que eu publico antes... E daí as pessoas interpretam de outra forma... Do que eu quis dizer... E daí eu percebo... Que se de repente eu peguei a mão em algum momento... Assim... Mas nunca antes... Sabe... Eu só percebo depois que já foi... A suposta merda... Já foi feita... Assim... Tipo... Por exemplo... Sei lá... Uma vez eu fiz um cartoon... Que era uma série... Que era assim... Segredinhos revelados... Sei lá... Aí era uma mulher de quatro... Assim... Com a bunda ameaçada... Tipo... Ah... Estou jogando teclis imaginário... Enquanto você não goza... Sei lá... Uma coisa meio assim... E... Algumas mulheres achavam... Ah... Tipo... Isso rolou assim... Nossa... É verdade... Também faço isso... Também faço essa situação... Aí eu vou usar que horror... Essa mulher de quatro... Está simbolizando a submissão... Da mulher... É um prazer masculino... Ou sei lá... Quando na verdade... É uma relação de cumplicidade... Pô... Que custa... Tem que esperar... Sei lá... Ou o contrário... Sei lá... Um namoro... Sei lá... Uma relação... Que custa... E... E daí tipo assim... Rolou essa... Essa questão assim... No debate... Dos caras... Dos respostos... Ou tipo... Como a Folha publicou isso... Meu Deus... Uma mulher com a bunda assada... Tipo... Eu acho muito engraçado... Ver isso assim... Porque... Eu não tinha pensado... Que geraria uma... Geraria essa coisa... Uma mulher submissa... O homem esperando... Que ele gosta... Eu achei que era assim... Ah... Nossa... Que românticos... Eles estão tipo assim... Sendo cúmplices... Sei lá... E geralmente... Eu não tenho... Não tenho esse receio... Porque geralmente... Eu estou me autoespondo... Às vezes... Quando eu desenho essas coisas... Então se eu acho... Que eu estou me autoespondo... De propósito... Eu não sinto que alguém... Se sentiria mais constrangida... Do que eu mesmo... Que estou assinando aquilo... Então... Eu meio que... Eu faço essa média... Assim... Um pouco... Ah... Não... Eu só me arrependo... De ter... De ter sido mais... Isso. Eu me arrependo... No último ano... No último ano de Deus... Estava muito sem graça... Ela estava muito... Edeu... Eaignosa sexual dela... Então... No último ano... No personagem... Eu me arrependo... De quase que uma... Foi... Amena... Ela foi... Cultura... Você quer dizer... Eu fui um saco... Então... Sei lá... Acabei... Matando o personagem... Porque... Eu me arrependo... O mais contrário... Quando eu... Eu acho que tem que machucar, alguém tem que machucar, mas o problema é o livro, tá? Mais perguntas? Eu queria saber do que vocês estão rindo ultimamente fora de si mesmo? Do que vocês andam rindo? Encaixa mais uma pergunta, vocês terminam o trabalho e falam, ha, 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 massa, engraçado pra caralho. E daí, não tem graça nenhuma. Cara, é assim, eu não rio de quase nada, na verdade, muito menos do meu próprio trabalho, assim. Muito dificilmente eu acho uma coisa muito engraçada. No máximo, risos, risos. Assim, eu tenho um pouco de dificuldade de achar as coisas bem engraçadas, principalmente porque eu faço. Quando eu tô fazendo uma história, eu tenho que rir enquanto eu tô fazendo isso. Tem que chegar a um ponto assim, ah, que imbecilidade, tipo... Quando eu tô falando isso, assim, quando eu tô me divertindo, fazendo um bom indício pra mim, sabe? Principalmente essas coisas de violência extrema, assim, caralho, assim... Como, por que que eu fiz isso e tal? Isso até é bom, assim, eu acho engraçado, às vezes, tipo, não acho as coisas genuinamente muito engraçadas, tipo, Mas é que não ficou tão engraçado. Eu não tenho muita graça pra quem for o erro, mas na hora que você tá fazendo é bem engraçado, esse tipo de achar engraçado espontâneo, espontaneamente o negócio que você tá desenhando eu tenho e compartilho, assim, com isso que ele falou. Mas o seu desenho é engraçado, né, o moleque, mas eu acho engraçado, polímpico, neurótico. Quando ela tá assim com um perinho debaixo do braço. Não sei, cara. Não, não dou risada, não. Não dou risada, não, cara. Eu sou muito inseguro e tenho... Eu faço ali e aí eu aberto o enter, que é o tipo de passar, porque tem que... Eu me obrigo a fazer algumas coisas com uma certa... Geralmente eu não gosto de... A outra pessoa tinha perguntado sobre se arrepender ou não fazer antes. É comigo ao contrário. Eu me arrependo depois que eu faço. Eu... E não é falsa humildade, não. É... Eu odeio absolutamente tudo que eu fiz, meia hora depois que eu gostei. Os primeiros 10 minutos eu até começo a achar mais ou menos aceitável, mas eu acho tudo realmente lamentável. Mas aí como isso me rende, as pessoas me pagaram pra vir aqui falar e continuam fazendo. E te dar risada, dou risada pra Fernando Velázquez. O Velázquez, é... O Nitel Náuzer. É o González. É o González. É o González. É isso. Eu confloro aquele negócio, cara. Eu confloro até hoje com aquele rato com o olho... Eu confloro aquele negócio. É, e ele é um cara que não erra, né? Ele tá fazendo aqui há anos e não erra o humor. Não sei, tipo, é uma pessoa que tu pode tirar mesmo, porque ele é muito assim... Ele é incrível, ele faz, tira sei lá, porque ele tá dando... Ele não erra nenhuma tira. Tem família. Você chega até esperando, será que é hoje, sei lá... Que o Fernando Velázquez não vai acertar com o primeiro lugar. É maravilhoso, ele fica aqui com paixão. Obrigado. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto